A presidência solicita que os deputados presentes façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, debater a produção de fertilizantes no Brasil, com ênfase para os fertilizantes orgânicos, minerais e bioassumos. A requerimento dos deputados, delegado Eligrilo e deputado Antônio Carlos Arantes. Aproveitamos para agradecer aqui a presença do autor do requerimento, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado totalmente comprometido com a agricultura aqui na Assembleia Legislativa. É um exemplo para nós aqui, o trato dele com a agricultura, viu, deputado? Parabenizá-lo pelo trabalho que faz nessa área e pela referência que é para todos nós aqui na casa quando se trata desse assunto. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Fernando Ercos Valicente, pesquisador da Embrapa. Tarcísio de Moraes Gonçalves, professor e pesquisador da Universidade Federal de Lavras. Convidamos também o senhor Paulo César de Mello, professor e pesquisador da Universidade Federal de Lavras. Zenaido Lima da Fonseca, extensionista da Empresa de Assistência Técnica e Expansão Rural do Estado de Minas Gerais, Emater, em Arcos, Minas Gerais. A presidência agradece e registra a presença do senhor Paulo Sérgio Correia, sócio-diretor da Biochar Tecnológico, do senhor Sérgio Pereira de Castro, engenheiro agrônomo em Lavras. Do senhor Denis Sanabio, coordenador técnico estadual da Emater, em Minas Gerais. E do senhor Jorge Tom Soares Ribeiro da Silveira, coordenador técnico também da Emater de Minas Gerais. E do senhor Jorge Tom Soares Ribeiro da Silveira, coordenador técnico também da Emater, em Minas Gerais. Na qualidade de autor do requerimento. Passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a essa audiência, para suas considerações iniciais. Muito obrigado, deputada Silvio Aviola, pela disposição de nos ajudar nesta audiência pública, mas também porque a vossa excelência é uma guerreira na defesa também do nosso produtor, dos nossos trabalhadores do campo, e, enfim, graças à vossa excelência, nós estamos podendo fazer também esta audiência pública aqui. Eu gostaria de agradecer também todos os convidados já nominados por esta presidente, e cumprimentar também a grande massa que está também de forma remota nos assistindo também. E falar da grande satisfação deste momento, diante da importância do tema. É só ver o que está acontecendo hoje no Brasil em relação à produção de insumos, à aquisição de insumos agrícolas fora do Brasil. virou praticamente o grande problema, o grande gargalo para os nossos produtores. Além de ter triplicado o custo, os valores desses produtos, em grande parte, outros até muitas vezes mais do que triplicou, quintuplicou ou mais. Veio o caso dos grifosatos, dos inseticidas, dos herbicidas, de uma forma geral, mas também dos fertilizantes. E vivendo aí não só o preço astronômico, caríssimo, e ainda com o risco de desabastecimento. Sabemos de produtores que até hoje não conseguiam fazer a primeira adubação de café. Produtores que atrasou o plantio do milho ou da soja, devido à falta de insumos. E, por outro lado, vendo aí um grande potencial que nós temos nos biofertilizantes. Um grande potencial de matérias orgânicas que podem transformar em adubos para nossas propriedades. Então, a verdade é que nunca houve no Brasil uma política de incentivo maciço nesse segmento. Mas agora não tem outro caminho, não. Ou faz, ou faz. E, principalmente, também, no momento que mais se discute, a questão da sustentabilidade. Não só econômica, mas também social e ambiental. E tem tudo a ver com a questão social, porque a utilização desses insumos, você garante muito mais a questão da saúde dos nossos trabalhadores. E ao mesmo, e dos consumidores também. E ambiental, porque faz muito bem ao meio ambiente. Enfim, a gente fica feliz quando vai lá na Embrapa, como eu tive há pouco tempo, e veio aos trabalhos. E agradeço muito a presença do Fernando. O Fernando está aqui conosco, esse pesquisador da Embrapa, aqui de Sete Vagoas. Quando a gente vai na Ipamig, quando vai na Universidade de Bávras, na UFA, e vendo grandes projetos. E o exemplo, lá na minha cidade, onde na minha própria família, hoje já tem produtor trabalhando com organo mineral e com resultados fantásticos. Ou seja, é possível, tem jeito. E hoje vai ser aqui a maior prova através dessa nossa audiência pública. Então, senhor presidente, eu gostaria que pudesse passar aí as imagens, a mensagem do nosso doutor Aves, São Paulo e Neve, que é para nós o ícone da agricultura brasileira e do mundo, principalmente quando se diz ao Cerrado, o homem que desbravou e quebrou esse paradigma que é possível produzir, preservar e recuperar as terras inférteis que nós tínhamos no Cerrado. Então, o doutor Aves, São Paulo e Neve também, que é um grande incentivador dos biofertilizantes, vai ter a palavra agora através de um vídeo que ele gravou para nós, porque ele não pôde estar presente, que ele está em Rondônia. Ele é um homem incansável, é solicitado sua presença no mundo inteiro e no Brasil inteiro. E hoje, mesmo estando em Rondônia, ele gravou anteontem um vídeo para que nós pudéssemos exibir aqui nesta audiência. Então, senhor presidente, então está à disposição. Muito obrigado a todos. Nós gostaríamos de informar que o senhor Fernando Tinoco de Emater, ele está em Buritizeiro, ele é daqui, mas está em Buritizeiro, no campo, em trabalho, mas já conseguiu entrar, o deputado já está participando de forma remota conosco da reunião. Nós agora vamos assistir a um vídeo com a mensagem do Alisson Paulinelli, presidente executivo da Associação Brasileia dos Produtores de Milho, Abramilho. O que nós estamos advogando no Brasil, como somos um clima tropical, que não tem interrupção pelo frio, a crestação do solo, dos produtos que vivem no solo, as doenças, as pragas e as festas, todos são crestados, lá só sobrevivem as plantas, que mesmo perdendo suas radicelas com o frio, elas se adaptaram para recriar as radicelas na volta do calor. Por isso é que elas não morrem, mas ficam como se mortas estivessem durante o frio. Esse problema trouxe ao consumidor um tipo de resistência, porque ele entende que está se fazendo uma violência com o solo, com a planta, com o animal e todos que são tratados com esses produtos processados químicos. Esta é a razão pela qual o mundo hoje começa, especialmente pós-pandemia, a ter novas preferências. Eles querem, sabem o que aparece de agricultura orgânica? Eles compram, pagam duas, três vezes o preço, mas eles preferem, de fato, é uma agricultura mais natural. Eles estão começando a preferir, e esta é a tendência de uma nova grande janela que se abre no Brasil, que é um país tropical, onde não tem o frio, não tem a crestação, que a biologia é permanente. Se as pragas, as doenças moléstias não morrem pelo frio, elas têm os seus inimigos naturais que também não morrem. Então, aí, a expectativa que o mundo está tendo é que nós vamos poder trabalhar biologicamente e não quimicamente para melhorar as condições de produção com produtos que sejam mais naturais. E aí, chega a grande chance brasileira. Primeiro que o produto natural, ele pode ser geneticamente melhorado, sim, mas ele é trabalhado não por máquinas, mas na maioria das vezes é pela mão do homem, que tem que conduzir de forma muito mais abrigável. Esta é uma grande chance que nós estamos vendo para o futuro, porque os povos ricos querem esse tipo de alimento, são muito mais nutritivos, são muito mais eficientes na sua digestão, não provocam reações tóxicas, não há toxicidade. Então, este é o elemento que mais está se preferindo no mundo hoje. Hoje, as nossas cooperativas do Sul já viram isso e avançaram muito na produção, não só de proteínas, mas também de vegetais. É um trabalho mais de pequeno agricultor, de pequeno produtor, que tem a planta no seu sistema de vida. Então, isso para nós é muito bom, porque eles pagam o preço. Eles têm dinheiro e remuneram melhor. Nós temos rochas de toda a natureza, que tem toda a escala periódica, e que nós podemos trabalhá-la biologicamente e não quimicamente. E produzir alimentos muito mais saudáveis, naturais. Eu tenho usado uma expressão que, às vezes, parece uma doidura. Um futuro consumidor, se o Brasil agora tentar, fizer como fez na década 70, chamar essa moçada que está aí e treiná-la para a biotecnologia, a bioeconomia que vai comandar o processo agora, e nós tivermos êxito, e eu tenho certeza que vamos ter nessa área, nós vamos começar a produzir aos nossos consumidores, avisando, olha, vocês estão comendo os alimentos que Adão e Eva comeram no paraíso. Esta é a tese que nós estamos agora defendendo. Chegou a vez da agricultura tropical. Nós vamos fazer aqui um novo modelo produtivo de alta sustentabilidade, competitividade e constância de oferta, é o que o mundo quer, porque nós produzimos 12 meses no ano. As uvas brasileiras se produzem 12 meses no ano, basta você controlar a podra com a irrigação. E estão ganhando os mercados mundiais. Preciso que o país tenha a visão de futuro, de avançar nessa direção de um novo sistema produtivo, essa é a grande chance nossa. O mundo não vai parar de crescer. As instituições internacionais estão demonstrando que em 2050 nós vamos ter 10 bilhões de pessoas. Só que muito mais ricas. Rendas, muito mais renda. E com capacidade aquisitiva muito maior. E que tem capacidade aquisitiva maior. A primeira coisa que quer é comer bem. É a nossa grande chance. Será que nós não vamos aproveitar isso? Nós ouvimos o doutor Alisson Paulinelli, que é uma autoridade incontestável, respeitada, para tratar o assunto e sempre traz, o vídeo trouxe, e ele sempre traz informações, e as informações que somam. Eu gostaria de registrar também a presença aqui dos vereadores de resplendor, deputado Antônio Carlos, a vereadora Cíntia, vereador Clebinho, vereador Marquinhos, estão aqui acompanhando conosco, também região agrícola que somos. Agora eu passo a palavra para o senhor Fernando Ercos Valicente, pesquisador da Embrapa, para as suas considerações. Eu vou fazer a apresentação, certo? Bom, eu quero agradecer a oportunidade de mostrar o que nós temos feito na Embrapa. várias pessoas vão apresentar a parte estrita de fertilizantes, eu vou apresentar uma pequena parte de bensumbos puxado para controle biológico de pragas, e vou dar uma pincelada em micro-organismos multifuncionais. Próximo, por favor. Volta mais. Aí. Essa daí é uma fotografia da Embrapa Milisorgo, que fica na MG 424, fica a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Isso daí é uma foto da cidade, que é onde a gente, a maioria dos pesquisadores moram. Obrigado. Próximo. Minas Gerais, como todo mundo sabe, nós temos uma produção arrojada de milho, algodão, café, hortifrutis, batata, cebola, etc. E, com isso, nós temos problemas com pragas, com plantas invasoras, problema de adubo. Eu não vou detalhar adubo, porque terão pessoas mais capacitadas na área. Eu vou chegar na parte de manejo biológico, porque tem cultura, por exemplo, que a gente hoje consegue fazer o manejo biológico de algumas pragas, e mesmo da parte de biofertilizantes. E tem culturas que são mais complicadas, como a do algodão. Próximo, por favor. Os produtos biológicos no Brasil assumiram um papel de destaque e tem crescido em torno de 30% ao ano. Então, atualmente, são 411 produtos e, a cada vez, a cada semana, a gente consegue receber notícias do mapa que a gente tem mais produtos sendo registrados. São vários fungos, nós temos vários tipos de bacilos e vários tipos de baculovírus. Próximo, por favor. Então, eu peguei esse mapa da CropLife, onde mostra todos os agentes, todo o que é chamado de bioinsumo. E aí você tem a parte de químicos naturais, agentes biológicos de controle. Aí você tem semioquímicos, bioquímicos, microbiológicos e macrobiológicos. Vários deles já são conhecidos, na grande parte dos agricultores, como o pessoal fala, bacilos subtíris, bacilos surgienses, baculovírus, eles estão todos ali. Bem como tricograma, que é um macro, que é um inseto que é parasita de ovos, que é bem difundido pela própria Embrapa. Próximo. Então, eu falo de manejo biológico no campo, é o que a gente tenta fazer com controle biológico e biofertilizantes. Que a gente fala em sustentabilidade e tem que ser amigável com o meio ambiente. Por quê? Para não deixar resíduo tóxico, você tem que valorizar o produto que vai para a gôndola do supermercado. Obrigado. Próximo. Bom, o controle biológico, propriamente dito, ele envolve patógenos que causam doenças. Nós temos, em suma, bactérias, fungos e vírus. Próximo. E, só para dar uma ideia do que é, por exemplo, na parte dos parasitoides, os parasitas, você tem tricograma, que são os parasitas de ovos, você tem cotésia também, que são parasitas, você tem vários outros parasitóides que são criados em laboratórios e que são jogados, por exemplo, na cultura, por exemplo, da cana-de-açúcar. Tem pragas que são mais complicadas, pragas de como, por exemplo. Predadores, você tem joaninhas, percevejos, você tem crisopídeos. A Prefeitura de Belo Horizonte tem um programa para a produção de joaninhas e crisopídeos. E eu trabalho especificamente com patógenos, que são aqueles que causam doenças, que são os baculovírus e bacilos suringienses. Está certo? Próximo. Então, a pesquisa, isso aqui eu acho que é muito importante para todo mundo, ela tem trabalhadores com organismos multifuncionais. Então, na Embrapa, Milisorg, em Sete Lagoas, nós temos um banco de micro-organismos multifuncionais com mais de 11 mil acessos. Isso é muito importante. Só bacilos suringienses são mais de 4.500 isolados, do Brasil inteiro. E você tem bacilos subtilis, você tem brad-risolv, você tem vários organismos multifuncionais que podem ser usados como biofertilizantes também. E a tendência é para controle de pragas, doenças, para estresse hídrico e promotores de crescimento. Está certo? Então, você tende a ter hoje um organismo com várias funções. Isso tem que ser pesquisado e nós temos que endossar em laboratório primeiro. nem sempre é fácil. Então, a equipe tem aumentado o trabalho nessa área e nós temos conseguido várias bactérias multifuncionais. Mas, com um banco de 11 mil acessos, é muito grande. Nós não temos condição de trabalhar com tudo o tempo todo. Nós vamos aos poucos. O próximo, por favor. Então, a produção de um insumo. Tem que ficar claro que tudo que começa limpo, termina limpo. O isolado tem que ser puro. Manter a qualidade na produção. Então, a gente faz acordo, a Embrapa faz acordo de parceria com empresas pequenas, médias, grandes startups, associações, como a gente está fechando um contrato muito grande com a MIPA, que é a Associação Mineira dos Produtores de Algodão. E a Embrapa fornece os isolados e o resultado da pesquisa. E eles aumentam a produção para jogar esse material no campo. Mas uma coisa muito importante é a qualidade de produção. A gente fornece todos os aspectos para que não se tenha contaminantes. Próximo. Então, a pesquisa, a gente faz sob contrato. A Embrapa, ela atende a todos. Então, você tem organismos multifuncionais, vírus, bactérias, parasitóis, predadores, que são os macros, mas a gente obedece a norma do governo federal, que é o SISGEN. SISGEN é o sistema de acesso ao patrimônio genético. Então, eu não posso pegar uma cepa maravilhosa da Embrapa e doar para uma empresa ou para uma associação. Você tem que registrar isso. Tem três pessoas na Embrapa que trabalham com acesso ao patrimônio e que aí você pode fornecer sob contrato. Está certo? O que eu tenho feito é, algumas cepas de bacilos turigienses são públicas. Por quê? Porque elas vieram do exterior de coleções públicas. Então, a gente tenta fornecer de graça. Entendeu? Essas cepas públicas. Mas não são todos organismos que são públicos. Isso é meio complicado. Porque nós, pesquisadores da área de micro, a gente pode ter uma multa no CPF pessoal. se você repassar para qualquer pessoa uma cepa que, sem ter acesso ao patrimônio genético. Próximo. O registro de produto biológico. Uma coisa que eu queria deixar claro aqui é que o rigor experimental estatístico para produto químico e biológico é o mesmo quando a pessoa vai registrar. É a mesma coisa. O biológico pode ser registrado pela via normal como químico ou como orgânico. E para o orgânico, ele vai ter as mesmas exigências, só que ele tem que mostrar a formulação. Ele é um pouco mais rápido. Porque eu já vi muita gente achar que biológico é, assim, tranquilo. Não. Ele tem um rigor experimental. Você tem que ter formulação, tempo de prateleiro, durabilidade. Tem que mostrar a eficiência do produto também. Então, o rigor experimental é o mesmo. Próximo. Então, por exemplo, o bacilo sunigensis. Ele controla pragas com biopesticidas. A gente tem expressão heteróloga de proteínas, que é um pré-transgênico, no caso. Controle de pragas também. Somente aquele gene, somente aquela proteína. O Bt é uma bactéria muito rica. Ele controla a célula cancerígena humana. Isso o pessoal descobriu em 2000. E a gente tem três proteínas contra câncer humano. Pega leucemia, câncer de pulmão, útero e cólon do intestino. Então, a gente tem tendência, mas tem que associar com a parte médica. A gente não é médico. Tem todo um processo molecular. E também mata vermes humanos. O mesmo nematóide que mata, o mesmo Bt que pode matar os nematóides que tem aí nos cafezais, na soja, você pode encontrar uma proteína desse Bt que mata verme humano e que já é usado na África. Então, a gente está procurando investimento da parte humana mesmo, da parte médica. A gente tem uma fortuna guardada em termos de... E é impressionante quando você vê os relatos, são moleculares, são bem difíceis, mas ele mata, ele vai em cima da célula cancerígena. Começou com leucemia, câncer de pulmão e etc. Próximo. Bacilos subtilis ou bacilos SPP, são vários outros bacilos. Aí você tem controle de pragas, nematóides, promotores de... Aí são multifuncionais. Promotores de crescimento, pré-estresse hídrico, tolerância à seca e controle de doenças. Então, a gente tem feito uma busca mais intensa por causa dos acordos de parceria e a necessidade da população, a necessidade dos agricultores que tem para... E também tem os promotores, os solubilizadores de fósforo e potássio. Tem bactérias e fungos na Embrapa-Mirisorco e também estão sendo desenvolvidos para esse tipo de coisa. Próximo, por favor. Eu vou falar rapidamente de bacilos e baculovírus, que é a parte que eu trabalho mais. Próximo, por favor. Então, nós conseguimos aqui na Embrapa, o nosso grupo, eu tenho desenvolvido baculovírus por 37 anos, então, a gente conseguiu registro de vários produtos. Eu não. A Embrapa transferiu a tecnologia e os isolados para as empresas. Então, a Vitae foi a primeira a ter o registro de um baculovírus para a lagarta do cartucho. Aí tem o baculomip. A Pragas.com, eu fiz questão de colocar, porque ela é uma startup ainda. Ela não é uma empresa grande. Mas ela triplicou de tamanho e foi registrado o destroyer, porém, não foi lançado ainda. Tudo é lançado de acordo com a Embrapa. Aí nós temos três baculovírus com a lagarta do cartucho. Próximo. A nossa equipe também desenvolveu mais baculovírus para a lagarta do cartucho, que vai ser lançado na África e na Ásia, que lá pegou todos os países. Tem a simbiose com o baculovírus também da lagarta do cartucho, falsa medideira e helicoverparmígera, testado também para a parte de hortifruti, para tomate, para quiabo e etc. Próximo. E tem dois bacilos. O primeiro é o acera, que são duas cepas que são produzidas separadamente, estabilizadas, formuladas e misturadas. É um produto muito potente, que vai desde coleóptero até lagartas, mas ele foi registrado, ao princípio, para a lagarta do cartucho e falsa medideira. E tem o cristal, que é para a lagarta do cartucho. Ao todo, só a nossa equipe. Na Embrapa, de controle biológico, nós conseguimos desenvolver dez produtos biológicos. Próximo. A doutora Cristiane Paiva é responsável pelo bioma fós, que é o aumento da absorção de fósforo com micro-organismos. Todo mundo acho que conhece o bioma fós, que é uma mistura do bacilos megatérion com bacilos subtiles. E ela mesma tem dificuldade de cultivar o bacilos megatérion em laboratório. Tem alguns reagentes específicos. Ela me passou esse slide. E é um estouro, é um sucesso, esse biofertilizante da Embrapa. E a gente tem trabalhado em cima de outras bactérias, para que a gente possa ter uma multifuncionalidade. Próximo. Agora, para encerrar, eu quero só citar dois projetos que eu acho... A gente tem mais de 15 projetos de bacilos, mas tem dois que eu acho importantes mencionar. O primeiro é com a Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará, onde são usadas cepas públicas. A gente fornece BT para mais de 40 mil pequenos produtores do sertão do Ceará, que são micro e pequenos, e que a gente tem a intenção de expandir para 150 mil pequenos produtores. Esse projeto foi... Por favor, volta. Ele foi para a África. Então, nós temos biofábrica no Mali, Burkina Fácil, Níger e Costa do Marfim, onde a gente atende mais de 400 mil pequenos produtores. Lá são micro. E são isolados do Mali. Eles vieram aqui, aprenderam a tecnologia e voltaram para a África. Próximo. Essa daí é uma foto da biofábrica do Ceará. Eles adaptaram um laboratório de sementes, onde eles têm uma autoclave gigante de 350 litros. A minha aqui da Embrapa são 70 litros. Tem uma sala de incubação que fica a 28 e 30 graus por ali. Próximo. E eu me desloco todo ano, menos esses dois últimos anos, para o Ceará para dar assistência, viajar pelo sertão e tentar ver, acompanhar o desenvolvimento do produto. Próximo. Então, todo o material, ele é autoclavado a 120 graus por 30 ou 20 ou 30 minutos. A gente desenvolveu ele em fermentação sólida, onde você usa essa camisa de saco plástico, de camisa de gola polo, coloca arroz, fontes de carbono, nitrogênio e sais minerais, autoclave esse material, esteriliza ali a 120 graus. Próximo. E aí a gente começa a colocar fontes de... Próximo. Isso aí é colocando o carbono e nitrogênio. Aí injeta a cepa desejada, e aí cresce a 30 graus durante três dias. E a gente vai montar uma biofábrica agora com a Escola Técnica de Sete Lagoas, porque a WWF tem dado apoio. É onde eu falo, a gente rodou vários locais, parece que sempre tem um empecilho. A Escola Técnica de Sete Lagoas tem reatores, tem tudo, tem a parte de secador, e a gente vai fazer isso para as hortas comunitárias, e eu vou fornecer as cepas públicas, que serão repassadas sob contrato e tudo mais, porém, sem custo. Próximo. Isso aí é lá do Ceará, é o pessoal que usa, utiliza, são micro, pequenos produtores. Próximo. Isso aí é um secador do produto que eu consegui lá, eu comprei um protótipo, porque a gente já seca e formula o produto, você não tem que congelar, então você consegue manter esse material por um ano em prateleira. Próximo. Para encerrar, a tecnologia pode ser usada por micro, pequeno, médio e grande produtor, e como eu falei, em Minas, será na Escola Técnica de Sete Lagoas. Próximo. Essa é a fotografia dos parceiros africanos que vieram aqui na Embrapa. Próximo. Isso aí é o pessoal dando instrução, o pessoal com e sem aplicação. Próximo. Isso aí é a biofábrica do Mali, que eles mantêm a sede e distribuem para os outros países. Próximo. Isso aqui é só para encerrar. Eu tenho um projeto que foi uma demanda da Fundação Zoolotânica de Belo Horizonte, junto com o zoológico, onde você tem o problema do besouro metálico, que tem tempestade, ele bloqueia a base das árvores, e aí cai e matou um taxista, acho que em 2017. E a professora Aparecida entrou em contato. Eu falei, eu tenho uma cepa que tem proteínas para besouro, vamos testar. Aí, Belo Horizonte, eu não sabia, tem 350 quilômetros de ruas arborizadas, de acordo com o CEMIG. Eu consegui permissão da Anvisa para pulverizar as ruas próximas ao zoológico e dentro do zoológico e a Fundação Zoolotânica. E agora o próximo passo é pulverização com drones e atomizadores no centro da cidade, que é produto biológico. Próximo. A professora Aparecida coordena dentro da Fundação Zoolotânica, que a gente fez uma aplicação nos troncos, bem básica. Próximo. E aí nós conseguimos com a CEMIG, com a empresa, o produto, e aplicamos nas copas de todas as árvores atacadas dentro da Fundação Zoolotânica e Zoológica de Belo Horizonte. Aí veio a pandemia. Isso aí foi em dezembro de 2019. Obrigado. Nós agradecemos a apresentação e as contribuições do doutor Fernando. E agora vamos convidar para suas considerações o Tarcísio de Moraes Gonçalves, professor e pesquisador da Unidade Federal de Labras. Esse é o final. Eu vou fazer um introito aqui. Está no final ali. Eu vou fazer um introito aqui. Está no final. Então, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome da Universidade Federal de Labras, a oportunidade que nós temos de participar dessa audiência pública aqui. E, principalmente, eu gostaria de trazer aqui os agradecimentos do nosso reitor, do nosso vice-reitor, ao deputado Antônio Carlos Arantes, que sempre tem contribuído com a nossa universidade. E poderia fazer outros agradecimentos que, com certeza, a Assembleia merece o que tem feito para a Universidade Federal de Labras. Então, na verdade, vocês devem estar achando estranho, quem está observando aquele slide ali, eu sou professor, titular da Universidade Federal de Labras, eu sou professor de genética e melhoramento animal. Vocês devem estar achando muito estranho, um professor de genética e melhoramento animal, estar aqui, nesse momento, falando sobre alguma coisa de fertilidade solo, alguma coisa de adubo. Na verdade, o que eu vou fazer aqui agora, imediatamente, vocês vão ver que é imediatamente, o entróito de um assunto que, posteriormente, vai ser muito bem tratado pela nossa equipe aqui, que é os professores Paulo Melo e o Paulo Sérgio. Eu vou fazer só uma introdução aqui, como, entre aspas, um líder dos projetos que estão sendo desenvolvidos na Universidade Federal de Labras. Então, simplesmente, eu estou em uma certa liderança aqui no grupo, e eu sou geneticista, na verdade, e eu não sou, eu nunca trabalhei necessariamente com solos, necessariamente. Eu trabalhei na Embrapa, Gado de Leite, quando formei, e depois que eu fui para a Universidade Federal de Labras, fico vendo, lembrando ali o professor Alisson Paulinelli, toda a história dele lá em Labras, que ele é nosso lá de Labras, viu, gente? Ele é nosso de Labras. Ele tem um carinho que vocês não têm ideia como nós temos o carinho por esse homem lá. e eu fiquei muito feliz em saber da empolgação dele em falar desse assunto e da, vamos dizer assim, da capacidade da mudança de um homem, como Alisson Paulinelli sempre fez. Entendeu? Então, nós, que somos de casa, ele é meu amigo de casa, ele é nosso companheiro, saiu da minha universidade, não é? Então, eu conheço várias histórias dele, então é muito empolgante a gente ver ele falando, não é? Então, por favor, passa o segundo. Eu simplesmente, eu coloquei aquele slide ali para falar o seguinte, a minha vida toda, comecei na Embrapa e depois fui para a Universidade Federal de Labras trabalhando com genética lá, o fenótipo do, a planta, a produção, está lá, o genótipo é ambiente. Então, a minha vida toda, sempre trabalhei com, principalmente com gado e leite. Quem conhece a Embrapa, comecei a trabalhar com gileteiro, com o Mário Luiz Martinez, o nosso querido Mário Luiz Martinez, começamos juntos e tudo. Está lá, trabalhei uma vida inteira com genética. E, de uns tempos para cá, eu vim e observo, em termos de plantas, de animais, que a parte de meio ambiente está muito carente. Nós temos genética, gente, muito avançada, muito avançada. Aquelas pessoas aqui que são pesquisadores, professores, formados, sabem o que eu estou querendo dizer. Então, essa comissão aqui, essa audiência pública é muito apropriada para falar de alguma coisa que é modificar, que é trabalhar o meio ambiente. Por isso que eu coloquei esse slide. O próximo, por favor. Então, em função disso tudo, eu queria comentar um pouco sobre sustentabilidade, que o deputado Antônio Carlos estava falando aqui. A gente sabe, eu, quando fiz meu doutorado, há mais de 20 anos, lá na Holanda, em Varnham, onde eu fiz doutorado, a gente já falava disso há muito tempo lá na Holanda. Então, lá estão os pontos fortes e fracos, oportunidade e ameaça de um sistema de produção. Isso aí começou lá na indústria. E isso é feito hoje na água pecuária. Está certo? Então, o que eu queria dizer hoje aqui, que eu quero comentar bem ligeiramente, seria os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que nós temos aos nossos sistemas agroindustriais, agropecuários. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é uma introdução. Os meus colegas aqui, com muito mais propriedade, como o pesquisador, esqueci o nome dele, da Embrapa, o Fernando, falou ali, com muita propriedade, os meus colegas, professores, os paulos aqui, os paulos, vão falar muito bem sobre adubo. Mas eu vou mostrar ali algumas preocupações que eu tenho e que eles vão, com certeza, falar. Próximo, por favor. Então, aí eu coloquei esse quadro, esse quadro está na minha cabeça. Está certo? A análise de um sistema de produção. Certo? Então, nós temos lá indicadores de sustentabilidade internos. esses indicadores, aí nós podemos dividir lá indicadores positivos e negativos. Os internos, então nós temos os pontos fortes e fracos. Agora nós temos indicadores externos, que são as oportunidades que nós temos que procurar e ter cuidado com as ameaças ao sistema de produção. Então, as oportunidades hoje aqui estão sendo tratadas. qual seria, poderia ser o tipo de adubação a ser usado, o tipo de modificação no meio ambiente que pode ser feito. As ameaças que nós temos seriam a dependência de adubos estrangeiros, a dependência de tecnologia estrangeira. Por que nós não podemos incentivar a pesquisa, incentivar as empresas brasileiras, mineiras? Então, aquilo ali são as oportunidades que nós não podemos perder para fazer com que o sistema de produção seja sustentável. Próximo. Por favor. Ali eu coloquei o que tem que ser feito. A agricultura tem que se transformar, está certo? E, ao mesmo tempo, nós temos que normalizar o clima. Essa história de efeito climático, isso aí não é de cientista político, não. Isso aí não é criação, não é invenção de político, de cientista político. Isso é uma coisa verdadeira que está acontecendo. Então, a realidade é que mudamos muito o nosso mundo hoje, gente. Nós estamos mudando muito o nosso mundo com práticas agrícolas destrutivas. Está acontecendo isso. Agora, a boa notícia que nós temos, que nós temos estratégias simples e baratas que pode remediar grande parte desses problemas, entendeu? Desses danos que ocorrem. Então, eu gostaria de deixar isso bem evidente. Nós temos boas notícias. Vocês podem crer que temos boas notícias. e esse plenário aqui, essa audiência, eu tenho certeza, já começamos muito bem com a apresentação e agora, posteriormente, vocês vão ver as próximas apresentações. Próximo, por favor. Então, nós temos que preocupar em termos ecológicos e científicos, com a diversidade biológica. Nós temos que pensar nisso. Então, eu coloquei, gente, o que nós temos que fazer? Vamos preocupar com a fertilidade do solo. Nós temos que melhorar a fertilidade do solo. Como é que é isso? Então, consumindo mais o gás carbônico que vai para a natureza, que vai para o céu, que é o efeito estufa. Nós temos que fazer com que as plantas aproveitem mais ele. Nós temos que... Isso aí, a minha preocupação, eu falo sempre para os meus colegas, eu não estou preocupado com o efeito estufa, eu estou preocupado com a despesa que nós estamos tendo em perdendo carbono. Nós estamos perdendo carbono, nós temos que pôr esse carbono nas plantas, nós temos que diminuir o custo de produção, nós temos que manter o produtor no campo, nós temos que diminuir o custo de produção dele, certo? Então, a redução, por exemplo, do uso de fertilizante, como pode ser feito e tem sido feito, uma coisa até já pode ser considerada na fabricação desse produto como uma emissão de metano também, emissão de gases para a natureza. Então, isso aí já é outro ponto que nós estamos vendo como uma ameaça para o sistema de produção. Só de diminuir a produção de adubo já vai ser uma coisa interessante. Se tivermos tecnologia para diminuir a produção de adubos tradicional, isso vai ser importante. o próximo, por favor. Redução da emissão de óxido nitroso metano. É o que ocorre. Isso vai acontecer com o uso de tecnologias, biotecnologias, uso de rochas, uso de micro-organismo, que pode fazer com que nós possamos evitar a perda desse produto. Vamos esquecer do efeito estufa, gente, vamos pensar na economia, colocar isso na planta, colocar isso no animal. Entende? Os animais, nós temos como evitar ele também, julgar isso para a natureza. Então, melhorar a vida microbiana do solo, isso é uma coisa que eu tenho a maior paixão, gente, a maior paixão que eu tenho. Então, eu estou quase que finalizando, mas eu, na verdade, eu não estou, eu só estou fazendo um entróito do que meus colegas, companheiros que trabalhamos juntos vão falar. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que eu sou apaixonado por essa parte de meio ambiente ultimamente. A parte de genética, tem mais de 30 anos que eu trabalho com genética, já estou quase aposentando. Então, essa parte de meio ambiente que eu venho trabalhando há muito tempo, vocês vão ver o que eles vão apresentar aqui, que eu assino embaixo o que eles vão falar, nós já conversamos, conversamos sempre. Então, é tudo muito importante. Por favor, o próximo. O próximo. Então, temos que aumentar então o pH, aperfeiçoar a capacidade troca iônica, tudo aquilo que a gente sabe do solo. Temos que melhorar o solo. Se a gente fizer isso, a gente vai ter resultado muito interessante. A alteração das propriedades físicas do solo. Isso aí ficou um slide bem longo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que com essas biotecnologias, com essas tecnologias de rochas, várias que existem hoje, nós podemos melhorar o nosso solo. Próximo. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Qual que é a preocupação da nossa equipe de trabalho hoje, da UFLA? Entende? Que está trabalhando com isso, no departamento de zootecnia, que eu estou colocando ali. Condicionamento do solo. Nós temos que dar condição ao solo dele poder atender a planta. Isso aí nós estamos falando de matéria orgânica ou um produto que substitui a matéria orgânica, fornei esse mediânio que os professores vão falar aqui. Nós temos que pôr esse solo em condição de receber a planta. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Ou constantemente. depois nós vamos fazer esse plantio dessa planta. Esse plantio, eu vou tratar a semente, eu vou fazer com que ela naturalmente fique mais vigorosa. Ela vai entrar numa piscina de alegria. Entende? esse solo, ele é altamente receptivo. Está certo? Ela vai chegar ali, essa planta, e vai ficar muito feliz. Por quê? O solo está em condição de recebê-la. Então, nós temos que fazer essa preparação. Posteriormente, nós temos que chegar e falar com a planta assim, vamos crescer, vamos produzir. Então, nós vamos ativar essa planta. Vocês vão ver que eles vão comentar muito disso aqui, de ativação de planta. E depois, nós vamos nutrir a planta. O que acontece muitas vezes? Você tem nutriente no solo, mas a planta não consegue alimentar. Ela não consegue alimentar. Por quê? Porque ela não foi ativada. Quem entende de genética, o que eu quero estar falando, eu estou falando em transcrição, eu estou falando que o gen é funcionando. Então, muitas vezes, você tem uma planta que ela está agarrada, ela está presa, ela não consegue absorver nada. Então, esse slide é um resumo do que eu acho mais importante de tudo para falar do que eles vão comentar daqui para frente. Próximo. E, finalizando, eu gostaria de lembrar o Einstein, já que a gente fala que o Einstein é uma pessoa muito inteligente, o Einstein falava o seguinte, aquela frase dele, insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar para o resultado diferente. Essa é a primeira fase que ele falava. E a segunda, que eu acho a mais importante que ele falava, que a agricultura é a atividade humana mais importante que existe. Indiscutivelmente, que a agricultura é a atividade mais importante que existe para a humanidade. e, assim, gente, eu gostaria de agradecer novamente o deputado Antônio Carlos e a deputada Celise por a gente estar tendo a oportunidade de fazer esse entróito aqui dos meus colegas que vão falar em seguida. E eu agradecer em nome da universidade e de vários produtores que eu tenho contato e que vê o trabalho do deputado Antônio Carlos, até o pessoal lá do Grupo Cabo Verde, mandou um abraço para ele, estive conversando hoje com eles. É isso aí, muito obrigado. Nós agradecemos o professor e pesquisador Tarcísio, muito obrigada pelas contribuições, não foi só uma introdução, ficou muita coisa boa de conteúdo na apresentação. E agora nós vamos convidar o Fernando Cassimiro Tinoco, coordenador técnico estadual da agroecologia da empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais e Maté para fazer as suas considerações. Boa tarde, pessoal, vocês estão me escutando aí? Estamos sim. Boa tarde, deputado, boa tarde, professores, eu estou Fernando Valicente, pessoa que a gente convive muito, tem muita amizade de muitos anos, também moro em Sete Lagos, tenho esse prazer de estar aí junto com a Embrapa durante esses 27 anos de extensão rural. Bom, gente, é uma satisfação enorme estar participando desse grupo de trabalho, vamos chamar assim, dessa iniciativa do deputado, porque os desafios são muito grandes com relação aos bioissumos. Eu dedico aos bioissumos desde que eu entrei na empresa, eu tenho essa logomarca, eu trabalho com biofertilizantes e com micro-organismos, vamos dizer assim, mais caipiras, sem muito conhecimento científico agora, com esse cunho científico enorme nos últimos 10 anos, principalmente agora nos últimos 3 anos, com a chegada forte das biofábricas, as fazendas, sejam elas pequeno, médio, grande, forte, e a cada dia estamos aprendendo mais. Inclusive, hoje eu estou aqui em Bolitizeiro, em mais um curso, né, de bioinsumos, estamos aqui com aproximadamente 100 agricultores familiares me esperando debaixo do pé de manga ali para dar continuidade do curso. O que nós estamos fazendo é uma somatória do que os dois colegas processores aí disseram. Nós não trabalhamos somente com a tecnologia pura e simplesmente de ir direto ao alvo aqui, né, nós estamos trabalhando muito o solo, a base do solo, a nutrição das plantas, a vida do solo. Hoje nós estamos dando aqui uma aula de biologia do solo e produção de bioinsumos para o solo e também, agora nós preparamos a aula, nós vamos produzir, começar a produção de insumos biológicos para pulverizações das plantas, para controlar pragas. Esses cursos, para vocês terem ideia, muitos aí conhecem o nosso trabalho, nós fazemos isso há mais de 15 anos e a cada dia mais nos aprimorando, querendo chegar próximo ao ideal. Nossas biofábricas, até então um pouco criticadas em função de não seguir alguns protocolos de total higiene e não ter toda a pureza que é necessária, se faz necessária para uma produção perfeita, até então os resultados de campo são extremamente agradáveis, o que eu peço para os senhores é irem a campo junto com a gente para verem a simplicidade das nossas biofábricas e o efeito a nível de produtor rural a nível de produção. A redução de uso de agroquímicos, o sucesso que isso está sendo é muito grande e também os produtores orgânicos nos agraciando com esses produtos maravilhosos isentos aí de resíduos agroquímicos usando também os biológicos, mas lembra sempre que a base do sucesso é o solo, não adianta a gente ficar pensando somente nas urbanizações e a gente está apoiando muito, acreditando muito nessa iniciativa do deputado, nós participamos do lançamento da política nacional, estamos acompanhando a PL, se não me engano é a 678, 368, se não me engano, não sou muito bom de número não, quem está à frente dela é o deputado federal Zé Silva e nós queremos que essas biofábricas ganham legitimidade, que a nossa maneira caipira de fazer junto com os pesquisadores e professores nos ajudem a melhorar o doutor Fernando, principalmente, a gente não sai do pé dele, a gente precisa de mais da Embrapa, mas usando, estamos usando realmente, igual estamos fazendo aqui hoje, reatores ou tanques de fermentação extremamente baratos à base de PVC com aeradores de piscicultura e até mesmo bombinhas de aquário para quando os reatores são micro, são muito pequenininhos, não dá para fazer muita coisa boa também, mas precisamos muito da academia para nos dar as mãos e para a gente caminhar, caminharmos, talvez para um sistema mais próximo ao ideal, que ideal a gente sabe que a gente não vai chegar muito, né? Novamente, agradeço o convite, uma pena não poder estar aí com vocês, para mim é um dia histórico, para nós que estamos apaixonados com os biológicos há muitos anos e acredito que o pontapé inicial foi muito bem dado com esse time aí de primeira, né? Obrigado novamente, deputado, um abraço aí para todos e eu vou ter que infelizmente voltar aqui para a minha aula, eu interrompi uma aula aqui, debaixo do pé de manga, para 100 agricultores e vou deixá-los aí e deixar meu abraço e novamente desejar sucesso aí, deputado, nessa empreitada boa aí, pode contar sempre com a Ematerra de Minas Gerais. Tudo de bom para vocês. Obrigada, Fernando Tinoco, obrigada pela exposição. Nós agora vamos passar por Paulo Sérgio Correia, sócio-diretor da Biochar Tecnologia. Boa tarde a todos, é uma satisfação estar aqui, quero agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes, alegria também pelo convite, deputada, e a minha Mílimes, e a todos presentes aqui. Acredito que nós estamos vivendo um momento, uma crise mundial, na verdade, com relação aos fertilizantes, e nós sempre dizemos que toda crise é um momento de oportunidades, de melhoria, e é onde a civilização acaba evoluindo, crescendo, enfim, desenvolvendo coisas novas. Então, na verdade, o que nós gostaríamos de comentar aqui com vocês é falar um pouco da questão dos fertilizantes, e também um cenário mundial, e as alternativas que nós enxergamos aqui como factíveis que podem contribuir para uma agricultura sustentável. E, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala de o tripé econômico, social e ambiental, é muito importante disso. Próximo, por favor. esse slide, o que ele mostra? Quando a gente fala de uso de fertilizantes, ele é fundamental para a agricultura, principalmente a agricultura brasileira. Aquela conversa que nós sempre ouvíamos na televisão de que os solos brasileiros são excelentes, que aqui se plantando tudo dá, na verdade, é uma mentira. Os solos brasileiros são fracos perante os outros players, grandes produtores mundiais de alimentos, como Estados Unidos, alguns países da Europa, como a França, que tem solos que a gente classifica, dentro da classificação americana, como o Chernozen, que seria, numa analogia entre uma rocha e um solo extremamente cansado, seria um jovem de 18 anos, ou seja, os melhores solos do mundo estão ali, na Rússia, pena que tenham gelo, no Brasil são solos extremamente intemperizados e, segundo as avaliações que nós temos, apenas 7% deles têm fertilidade natural boa, ou seja, são solos pobres, demandam um trabalho para você botar esse solo, para vida nesse solo e ele não é só em função de nutrientes, importante disso, são solos do Cerrado, por exemplo, originalmente muito fracos, alguns solos ácricos, que seriam solos extremamente intemperizados, sem capacidade de retenção, enfim, há necessidade de construir a fertilidade desses solos e isso foi feito, uma grande contribuição da ANDA, na década de 60, onde nós tínhamos apenas 30% dos solos brasileiros, quando começou a importação de fertilizantes, solos fertilizados, e isso fez uma revolução na agricultura brasileira, com o apoio da Embrapa, apoio de alguns órgãos, as principais fabricantes fertilizantes, toda a comunidade científica, nós colocamos o Brasil hoje como um grande player, e hoje, eu vou mostrar aqui, talvez o país que tem o maior potencial de produção de alimentos do planeta nos próximos anos, e é preciso investir em fertilizantes. Quando a gente fala em investir em fertilizante, é investir em produção de fertilizantes, principalmente no Brasil, que é extremamente dependente, e também na qualidade, estamos falando de fertilizantes especiais, hoje nós temos o conceito de que os fertilizantes tradicionais, minerais, eles estão perdendo espaço para os fertilizantes especiais. O que é fertilizante especial? Pode ser um fertilizante mineral, trabalhado para você ter um potencial de aproveitamento melhor, menos risco de contaminação, enfim, um fertilizante que seja mais eficiente, e os organominerais, os orgânicos de alto potencial, polímeros orgânicos para trabalhar, fertilizantes fluidos, enfim, uma infinidade. Próximo. acho que deu um probleminha aí. Será que... O próximo, o anterior. Bom, esse slide acho que ele desformatou de alguma forma, mas esse slide mostra, pessoal, ele não está adequado aí, mas a grande dependência do Brasil. O Brasil hoje ele responde por 8% do consumo global de fertilizantes e ele produz menos de 2%. Isso gera uma demanda gigante de fertilizantes importados. O principal elemento que nós importamos é o potássio, representa 38%, seguido do cálcio com 33% e o nitrogênio com 29%. E, assim, em síntese, olha o próximo slide. o Brasil ele importa 82% do que utiliza na agricultura. Eu até brinco, eu falo que é um castelo de vidro, porque teve um ano, acho que em 2007, inundou uma mina da Rússia de potássio, o potássio quase triplicou de preço. Agora estamos vendo o mesmo cenário, algumas plantas da China, por causa do problema da pandemia, do COVID, eles tiveram um problema de energia, tiveram que desativar várias plantas de produção de fertilizantes, isso gerou um transtorno mundial. E o Brasil importa 94% do potássio que utiliza, mais de 50% do nitrogênio, mais de 50% também do fósforo, ou seja, é uma dependência muito grande. E a gente sabe que o potássio, por exemplo, é um elemento que está na mão de poucos países. Como o Canadá, a Rússia, os principais, Belorússia e Israel. O Brasil importa, ou seja, mais de 94% do que utiliza na agricultura desses países. Próximo. Quando a gente fala do fósforo, a mesma coisa, a gente tem vários tipos de adubos fosfatados, MAP, DAP, super simples, super triplo, e aí os grandes exportadores Marrocos, Estados Unidos, China, enfim, Arábia Saudita, Egito, e a gente importa desses países. Próximo. E com relação à uréia, a uréia é um elemento que a gente fixa do ar, ela exige energia, e tem uma demanda energética, é um custo, ou seja, é um elemento que, para cada quilo de iene que eu fixo, que eu consigo sintetizar, eu tenho uma emissão de mais de 4 quilos de CO2, de 4 a 5 quilos de CO2. Então, é um elemento que tem um problema ambiental na sua origem de produção, só que ele foi o que fez a Revolução Verde, a primeira Revolução Verde. E a gente depende muito desse elemento para produzir. e o Brasil também é grande importador, e não deveria ser. O Brasil desativou uma das plantas, desativou não, na verdade, ainda nem funcionou, mas que poderia produzir uma quantidade grande de uréia, em três lagoas, e o Brasil precisa urgentemente retomar esse assunto, pelo bem da sociedade brasileira. porque, por exemplo, o nitrogênio depende de plantas para produzir, e aí é energia, é petróleo para poder fazer. Próximo. Então, a realidade do cenário, é aquilo ali, pessoal, é um cenário perigoso diante das circunstâncias mundiais, e para o mundo também é perigoso, porque o Brasil fornece, de cada cinco pratos que você tem no mundo, hoje, alimentando a população mundial, um prato é do Brasil, de alimentos, ou seja, o Brasil fornece alimentos para 20% da população mundial, hoje. E essa tendência vai aumentar, essa capacidade do Brasil de produzir alimentos vai aumentar bastante nos próximos anos, a gente vai ver por quê. E o Brasil, hoje, 82% é importado. Então, isso aí tem que chamar atenção. Esse é, talvez, o principal slide. Esse é o ponto da ferida que temos que tomar, e não é fazendo agricultura de poesia que a gente vai chegar a resolver esse problema. Aí nós temos que melhorar os fertilizantes, não é parar de produzir fertilizante mineral, na verdade, é produzir fertilizantes especiais minerais, que são mais eficientes, ou seja, você, com uma quantidade de fertilizante, você consegue ter menor perda. Então, nós vamos ser muito dependentes ainda desses fertilizantes, mas, porém, com tecnologias mais avançadas. A gente tem essas tecnologias hoje já, nós precisamos fomentá-las. Os organominerais, os fertilizantes orgânicos de última geração, os aditivos para melhorar a performance de fertilizantes, enfim, os fertilizantes biológicos, que estão vindo com muita força, a gente tem aí muito trabalho para fazer. Próximo. Então, novas tecnologias que a gente gostaria de mencionar e alternativas. Primeiro, nós temos que explorar jazidas nacionais. Urgentemente isso. Não é conversa de alarmista, mas nós temos fontes de potássio no Brasil que não estão sendo exploradas. Estão há décadas aí e precisa colocar para funcionar. Por que não põe para funcionar e extrair potássio? A gente está pegando potássio fora do Brasil, 94% importado, e nós temos aqui internamente. A sociedade sabe disso. Tem que ser divulgado isso. Então, o que está faltando? Por que essas jazidas não são exploradas? Para diminuir a dependência nossa desses minerais. O fósforo, por que a gente não trabalha as nossas minas de fosfato natural para transformá-los em fosfatos solúveis de melhor aproveitamento? Por que a gente não coloca plantas para produzir ureia? É pegar do ar o nitrogênio. A gente importa uma infinidade de toneladas e toneladas. É o produto que a gente importa de navio da China. E, dependente disso, a ureia hoje é o maior gargalo na atividade. Tem um monte de produtor que não vai ter... pagou e não recebeu o fertilizante porque não tem. E hoje a ureia, só para você ter uma ideia, está custando mais de 6 mil reais a tonelada. Custava 1.500 há algum tempo atrás. E por que a gente não tem essas plantas produzindo aqui para diminuir essa dependência? Novas tecnologias de fertilizantes especiais. Por exemplo, a nanotecnologia. A nanotecnologia é um assunto muito interessante. A gente tem visto trabalhos em que um quilo de zinco no formato nano, partindo da mesma fonte, fornece a mesma biomassa, ou seja, a planta produz a mesma coisa de um testemunha que usou 5 quilos de uma fonte normal. ou seja, você trabalhou só a produção partindo da mesma fonte de zinco. Ou seja, nanotecnologia, nanotecnologia na produção de N produtos, melhorando performance, absorção, eficiência, aproveitamento. Então, aí também é um assunto bem interessante para a gente se tratar. E falando de nanotecnologia, na UFLA, isso aqui eu quero que fique registrado, está nascendo uma tecnologia que partiu lá de uma startup. O professor Tarciso aqui foi um dos primeiros que fez teste com essa linha de produtos. Hoje nós estamos conseguindo, e em breve nós vamos estar mostrando isso para o mercado, e espero que isso seja uma realidade, porque os resultados têm comprovado, a substituição parcial ou total da adubação nitrogenada de solo pela adubação foliar com essa tecnologia. Ou seja, nós estamos colocando 10 quilos de N na folha em uma planta pequena, por exemplo, um milho em uma V2, e ela não queima. Uma planta nesse estágio, se você colocar um quilo de N, você já corre o risco de queimar. Então, com essa tecnologia, nós estamos conseguindo colocar na fórmula fluida, via folha, 10 quilos de N, e a planta produzindo biomassa e grãos em uma proporção igual a uma adubação convencional de solo. Ou seja, você está tirando uma adubação nitrogenada de solo por essa. Não estou falando de adubação de base, de potássio, fósforo, micronutrientes e tal, mas o nitrogênio não se acumula no solo, nos padrões que nós vemos no fertilizante, que acha que vai acumular como potássio. Ele se perde e a ação dele é momentânea e ele acidifica solo. Essa tecnologia vai eliminar isso e é uma contribuição da UFLA e espero que isso, em breve, vocês vão ouvir falar mais, porque realmente é um dos fertilizantes mais utilizados, esses nitrogenados, para cobertura, principalmente de gramíneas. Bom, os organominerais também com tecnologia nano, os agentes bioestimulantes, ou seja, a importância de agentes bioestimulantes na agricultura. Esse é um assunto muito interessante, porque até alguns, uns 10 anos atrás, não se falava dessas tecnologias. A gente falava em nutrição, 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 e aí realmente o Brasil hoje é conhecido como um dos melhores engenheiros agrônicos do mundo que estão no Brasil, porque conseguiram fazer solos que tinham um PPM de fósforo no Cerrado e produzir bem, campeões de produtividade. Então, por isso, hoje a agricultura do Brasil é respeitada em nível mundial. E esses agentes bioestimulantes vieram para contribuir e agregar. Por quê? A gente chegou em um patamar de produção de algumas culturas que, atendendo a nutrição máxima que ela pode absorver, e você não consegue alavancar mais. Quando você entra com uma tecnologia de bioestimulantes, aí são vários pacotes tecnológicos, entra produtos biológicos, entra nanotecnologia, bioestimulantes à base de extrato de algas, à base de aminoácidos, enfim. A gente tem visto que essa ativação na planta, ela consegue, esse gap que faltava, ela consegue pular de uma produção de 80 sacas de soja, que já está no limite da nutrição, para 90, coisa que a nutrição sozinha não conseguiria fazer. A gente está vendo isso com esses agentes bioestimulantes. Agentes biológicos, para controle de pragas, você manter a sanidade do solo. Hoje o solo é a vedete da vez, você tem que fazer o solo produzir, tem que ter vida. E um solo com vida, a planta responde, a planta sente menos, a gente sabe disso. Então, você ter vida no solo, e você só consegue vida no solo sendo menos agressivo, você tem que ter muito racional no que você faz, e esses agentes biológicos aí têm vindo com muita força. A Embrapa tem contribuído bastante nisso, para ajudar nesse fomento. nessas tecnologias. Os polímeros orgânicos. Esses polímeros, eles vêm para melhorar as performances dos fertilizantes minerais, principalmente. Então, por exemplo, nós temos fertilizantes, por exemplo, um formulado, uma ureia, um MAP, e com esses polímeros, a gente consegue agregar no mesmo grândulo micronutrientes, carbono orgânico, bioestimulantes, transformar um fertilizante normal, mineral, em um fertilizante especial. um fertilizante funcional. E aí eu ganho performance, eu ganho melhor eficiência de produção. E outras tecnologias, que vou ficar aqui falando muito. E um ponto importante de tudo isso é a reciclagem de nutrientes. Isso aí que eu quero comentar, porque, em 2010, eu ganhei o prêmio pelo governo do estado de São Paulo como o melhor projeto de economia verde. Inclusive, esse projeto, ele foi, abriu a Bolsa Mercantil do estado de São Paulo como a Bolsa de Economia Verde. Esse foi o projeto campeão. E ele falava justamente isso, projetos integrados. Por que o Brasil não faz projetos integrados? Não aproveita resíduos, não dá finalidade adequada para isso. E aí nós temos como fazer fertilizantes orgânicos de última geração com essas tecnologias, fazer fertilizantes orgânico minerais sólidos e fluídos de última geração, usando matrizes orgânicas eficientes e que têm todo o potencial para contribuir. E que hoje vira poluição ambiental. Então, por exemplo, eu tenho um organo mineral que é muito mais eficiente no aproveitamento do nitrogênio, em que eu vou reduzir a minha demanda de uma fonte mineral de nitrogênio por essa, que tem muito menos impacto ambiental. O N do ureia, ele emite 4,5 quilos de CO2 na atmosfera para cada quilo de N. Esse daqui não teria nada. Então, tem uma pegada de carbono, toda essa parte ambiental e, principal, a questão econômica, aproveitamento desses resíduos. Por que não é feito? Porque não tem nenhum incentivo para isso. Por que eu vou mexer com esses resíduos se eu não vou ter nenhum benefício para poder transformá-lo em um fertilizante? Então, eu acho que faltam políticas públicas para poder ter esse tipo de fomento. Isso foi feito, começou em 2012 com a política, a normativa de resíduos sólidos, mas isso não caminhou. E eu acredito que isso tem que ser uma pauta importante para poder retomar isso. Próximo, por favor. Está meio ruim aqui, mas eu só estou comentando aqui que o estoque natural de insumos minerais tem um horizonte de vida útil limitado. Total atenção aqui para o elemento fósforo. As jazidas aí devem durar nos próximos 70 anos e ele é fundamental para poder a planta produzir. A planta tem que produzir energia, ela precisa do fósforo. E aí nós vamos ter que retirar isso do oceano, vamos ter que fazer reciclagem para tirar esse elemento. e aí o custo de produção vai ser muito maior, porque esse elemento vai ser um elemento sagrado para a produção. E aí nós estamos jogando fósforo no rio, por exemplo. Então, cadê a inteligência disso? Nós sabendo que isso vai acontecer e nós não tomamos providência para poder mudar esse quadro. Próximo, por favor. Então, o Brasil, no cenário agrícola, o Brasil é o quarto maior produtor, o Brasil importa, em média, 82% da demanda interna de fertilizantes, guarda bem esse número, consome 8% e produz menos de 2%. Então, por isso, a nossa dependência é muito grande. Próximo. Aqui, só para a gente mostrar, esse é um slide antigo, mas foi o último que eu consegui. Ele deve ter uns oito anos, mas não mudou muito disso. E eu não estou considerando várias outras fontes de orgânicas aqui. Então, nós temos aí cinza da cana-de-açúcar, torta de filtro das usinas, resíduos agroindustriais diversos, estercos, farinha de osso, torta de mamona, turfa. Isso dá 121 milhões de toneladas todos os anos. E a gente aproveita muito pouco disso. E são matérias-primas aí muito boas, tirando alguns ajustes que você tem que fazer ao carbono, algumas ricas em nutrientes, por exemplo, resíduos de frigorífico, sangue, conteúdo ruminal, com altíssima qualidade em termos de nutrientes. Enfim, a gente tem uma produção grande desses resíduos passíveis de uso agrícola. Próximo. E aí, esse cenário que eu já comentei, mas aqui o Brasil hoje deve ter em torno de 36 milhões de toneladas de fertilizantes que usam na agricultura. Mais de 30 por 30 milhões é importado. Só para resumir. Próximo. Acho que mais um. Acho que faltou uma... Não, há outro. Volta para trás, desculpa. Deu algum problema aí que não saiu o gráfico da grande fronteira agrícola do Brasil. Mas eu vou falar para vocês. O Brasil hoje é o único país do planeta que tem áreas potencialmente agricultáveis para ser exploradas. Resumir que depois... Acho que depois eles conseguem retomar esse gráfico, mas você pega, por exemplo, a China, 0% de área para poder explorar agrícola, está toda tomada. Europa, muito pouco. Canadá, nada. Rússia tem um pouco, só que está no gelo, não tem como produzir. Estados Unidos tem um pouco, só que mais pastagem em Arizona, não tem água, não tem como colocar para produção. O Brasil tem mais de 100 milhões de hectares de áreas potencialmente agrícolas, não estou falando de área de floresta, nada, que não está produzindo. São áreas que não estão ainda trabalhadas para a agricultura. Tem mais de 172 milhões de pastagens, com uma lotação muito baixa, de meia cabeça por hectare. Se eu colocar isso para uma, eu já libero mais 90 milhões de hectares. a gente tem 200 milhões. Enfim, o Brasil tem, para explorar, pelo menos mais 250 milhões de hectares, sem entrar em um metro quadrado de área de floresta. E o Brasil pode fazer isso aumentando a produção, a produtividade das outras áreas. E aí a gente fala que isso é sustentabilidade, porque, a partir do momento que você aumenta a sua produtividade, você é eficiente do ponto de vista ambiental, porque você deixa de desmatar. Então, aquela ideia de você produzir poesia com baixa uso de fertilizante, e você vai cair a produtividade, isso não é legal, do ponto de vista global, porque você vai ter que ter mais áreas para produzir. Basicamente, esse é o cenário. Essa é a visão. Próximo, por favor. Aqui, comentando aqui, só um case desses potenciais projetos. Esse é um projeto de integração frigorífico e usinas de cana-de-açúcar. Então, a gente poderia, só com esses dois players, a gente ter 42 milhões de toneladas de biofertilizantes e organominerais produzidos. Fertilizantes bons para a agricultura. A usina usa muito já esses compostos, mas dá para se fazer mais, dá para se fazer organominerais de alta concentração, usando uma parte dessa matriz orgânica, uma parte dela. Então, a gente poderia ter 38 milhões de toneladas desse tipo de fertilizante de alta performance, granulado, com alta concentração, usando... Estou falando de organominerais. E aí, a gente aproveitaria todo esse potencial nosso agrícola desses resíduos que estão aí prontamente possíveis de uso. Próximo. Esse daqui não tem como colocar no PowerPoint. Eu só queria... Isso aqui é legal, só para mostrar para... É rapidinho. Então, deixa. Ele é um slide dinâmico, mas o que ele mostra aí? As pontinhas vermelhas são usinas de etanol no Brasil e os azulzinhos são os frigoríficos. A gente vê que a grande concentração está nesse quadrilátero aí que eu mostrei. Ele permite alta replicabilidade. Então, está tudo perto. Então, a gente tem os dois grandes geradores de resíduos aí. Na verdade, coprodutos, que pode ser dito. Que acaba sendo, em muitos casos, no caso de frigorífico, por exemplo, um passivo ambiental. Por exemplo, o sangue é riquíssimo em fósforo e poderia ser utilizado. A gente já fez fertilizante com esses componentes que eu estou falando. e é possível. A gente tem toda a matriz de produção aí na nossa cara. Falta o quê? Um trabalho realmente de fomento, de desenvolvimento, de pesquisa. A Embrapa já tem trabalhado bastante nisso, a Embrapa Fertilizantes. Rio de Janeiro, o pessoal ali que eu conheço que trabalhou bastante essa parte de granulação desse padrão de fertilizante. mas falta mesmo, eu acredito, incentivo para poder colocar isso em prática. Porque a dependência do Brasil é muito grande e a gente tem como sair disso usando todo esse aparato que nós temos a nosso favor. Entender esse mecanismo que a gente tem para poder avançar. Próximo. Isso aqui são algumas fotos de plantas, projetos para a produção de fertilizantes e organominerais de última geração. Próximo. Aqui, a questão só... Vamos passar rapidamente, não queremos fazer propaganda de nada, de nenhuma empresa, mas é mostrar o potencial dos organominerais. Isso aqui é um projeto em Goiás. Esse projeto, eu fui diretor agrícola dele, e ali tem uma cana, é uma cana de 200 toneladas no sequeiro. Aquela pessoa que está ali foi o CEO da empresa, o investidor, o Vladimir, e aquela cana, só de como, tem quase cinco metros. Ou seja, uma cana plantada no cerrado, aquele que está ali do lado daquela Kombi, sou eu, a cana é produzida com organomineral. A gente estava fazendo um teste, só que qual era o problema? A viabilidade, porque chegava onde era produzido era muito longe. Então, se fosse produzido mais perto, teria viabilidade, porque ele tem uma concentração menor. Ou seja, eu preciso que esses produtos sejam produzidos mais próximos de onde está a produção agrícola. Não adianta eu produzir esse tipo de fertilizante no sul do Brasil para mandar para o norte do Mato Grosso, vai inviabilizar o frete. Então, tem toda essa demanda, todo esse problema. Mas o potencial dos produtos é fantástico. A gente pode observar aqui. Primeiro quarto, acima de 180 toneladas. Próximo. Aqui só um comparativo com os fertilizantes minerais normais. Não tinha nenhum fertilizante especial, era o padrão normal de adubação, com os organominerais. Todos os cultivares de cana produziram mais, bem mais. Próximo. aqui um trabalho que eu fiz na República Dominicana com sorgo de biomassa e sorgo sacarina para a produção de etanol e energia elétrica e também uma cultura de 90 dias produzindo mais de 120 toneladas, também com adubação organo-mineral. Ou seja, um potencial gigantesco. Ali sobra calor também no Caribe. E aí foi um projeto, era o maior projeto agrícola do país, esse projeto, para comentar. Próximo. Isso aqui pode passar, que são resultados, mas basicamente, só vou mostrar alguns. Todos eles são resultados do organo-mineral com o mineral. Não estou fazendo crítica ao mineral, mas em termos de pontos de nutrientes ele avança mais porque você tem outros componentes. Basicamente é isso, ele perde menos. Então, aí vai a questão do custo. Ele paga, você produzindo mais, paga o adubo, que é um pouco mais caro. Então, essa é a conta que tem que ser feita. Mas ele é fundamentalmente, é importante que ele seja produzido mais próximo dos seus locais. de produção. Ali, do lado esquerdo, a cana com fertilizante mineral e do lado direito, o organo mineral. Está cobrindo ali a pessoa. E, assim, na mesma época, mesmo time, de lado a lado. Então, essa cana aí com seis meses, quatro, cinco meses, depois de adubada, é o padrão dela. Próximo. Com relação ao plantio também, resultados no solo. trabalho com condicionadores. É onde a gente vê melhor resultado. Cana plantada com tecnologia, hoje, de ponta, de baixo. Alguns bioestimulantes, com micronutrientes no suco de plantio. E, em cima, um condicionador de solo no plantio da cana. A produção de 20 toneladas a mais no final, avaliada pela usina Goiása, nesse exemplo aí. isso foi em 2016. Ou seja, veja uma cana plantada em pleno, cana de inverno, que a gente fala plantada em agosto, a cana mais crítica, potencial desses produtos de solo. Próximo. E aí, só para mostrar o padrão da cana da usina e o tratado. Então, assim, o potencial desses produtos é conhecido, não tem, o mercado hoje demorou para poder validar isso. e realmente a gente hoje trabalha muito essa questão de solo e da parte da planta também. Próximo. Esses podem passar, que são todos resultados de cana, desculpa, de soja. Só vou mostrar mais um só. Vou tomar mais um minutinho do tempo de vocês, rapidinho. Volta mais próximo. Outro, anterior, mais um, mais um, mais um. Aí. esse daqui, pessoal, é um trabalho feito pelo pessoal da Rural Técnica, é um dos grupos mais fortes em termos de avaliação de produtos da região de Querência, ali do Vale do Araguaia, um potencial, um dos maiores potenciais de produção do Brasil hoje no Mato Grosso, principalmente para a soja. E ali a gente vê uma soja que desformatou um pouco aqui também, mas é testemunha de 80 sacas. Ou seja, testemunha altíssima tecnologia, solo de primeira, trabalhado mais de 20 anos, produtor 80 sacas, produziu testemunha. Uma soja de 80 sacas, é difícil você aumentar em grande escala, não estou falando em condições laboratorial, isso aí é que são grandes áreas. Você pegar um produtor que produz 15 mil hectares de soja, ele tem 70 sacas de soja, 75, 70, 80 de média, e você aumentar uma saca nesse padrão de produtor. É diferente de você pegar um produtor de 50 e pular para 60. Com essas tecnologias, a gente conseguiu chegar, com pouco uso, via suco de plantio, a 90 sacas. Ou seja, uma soja que a nutrição já chegou no limite com esses pacotes de bioestimulantes, biológicos, enfim, todos esses novos conceitos de produtos, de uma agricultura mais sustentável, que a gente fala sempre. Esse produto, para você ter uma ideia, a gente trabalha junto com inoculantes, ou seja, ele promove a vida, ele melhora o crescimento desses, de um bradrisóbio, de um bacilo subtilis, enfim, todos esses inoculantes que são usados na soja, risóbio, enfim, melhora muito a performance de inoculação e é onde a gente consegue esses resultados. Então, vamos para o último slide, só para mostrar, para finalizar. Esse aqui é um dos campos de trabalho, a pesquisa tem que estar sempre junto, no Brasil a agricultura trabalha muito bem essa parte. Próximo. Aqui, eu só queria fazer alguns comentários da produção de fertilizantes minerais e dos organominerais, são comparativos, para a gente poder começar a discutir essa questão que tange aqui, que é a problemática maior, que é a questão da dependência nossa de fertilizantes minerais. a tendência mundial de aumento de preços e escassez, isso com os minerais, principalmente porque são poucos players, é um ligopólio no mundo, hoje, no Brasil e no mundo, poucas empresas com essas jazidas e a exploração desses minerais. A produção, o organo mineral é um produto natural, disponível e sem previsão de aumento de custo, porque estável, pois, na sua composição organo mineral em projetos integrados, como eu que mostrei, é possível você colocar 60% dele oriundo dessas matrizes orgânicas, ou seja, 40% viria de uma matriz mineral, 60% de uma matriz orgânica para os fertilizantes de maior concentração. Isso potencializa demais o fertilizante e dá viabilidade de uso em grandes áreas, o que o fertilizante orgânico exclusivo não permite para grandes áreas. e também o fertilizante orgânico, se ele não foi trabalhado bem feito, ele pode gerar tanto mal para o ambiente quanto o mineral. Isso daí é importante falar sempre que tudo tem que ter critério para a produção e aplicação. A elevada emissão de gases de efeito estufa, aquilo que eu comentei, um quilo de N proveniente de um fertilizante mineral equivale a 4,5 kg de CO2 emitido na atmosfera. Isso foi trabalho já de 2010, e isso foi corroborado com vários outros pesquisadores mostrando isso. Então, se você coloca 100 kg de N em um hectare de cana, 120, você vai estar colocando 1,5 tonelada de CO2 emitido só pelo fator N de inclusão na sua adubação. A menor emissão de gases de efeito estufa com organo mineral, básico, porque ele não tem essas matrizes minerais. A área de preocupação do governo, porque o Brasil é grande dependente e precisa aumentar urgentemente a sua produção interna e elevar o tempo para a efetivação da extração de minerais, ou seja, produção tanto de nitrogênio, que é planta de produção, quanto de extração, ou seja, liberação de jazidas, exploração dessas jazidas que nós temos no Brasil. E o órgão mineral é um setor prioritário do governo. Eu acredito que o órgão mineral está ganhando força e a gente tende a avançar com isso. Eu acho que é um caminho sem volta. Reciclar nutriente, essa é a palavra. A sustentabilidade fraca e insegurança no longo prazo para o mineral, tanto é que muitas empresas estão partindo, crescendo a sua produção de fertilizantes especiais, são fertilizantes mais caros, só que têm um aproveitamento melhor e têm um menor dano ambiental, inclusive. Então, as empresas têm focado nesse tipo um microessential da vida, por exemplo, da Mosaic, é um exemplo. A menor dependência de fertilizantes importados com os órgão minerais e o Brasil tem know-how para alta replicabilidade, como eu mostrei ali naquele slide do Brasil. E o setor, a alta dependência de fertilizantes e, no caso do órgão mineral, você teria uma menor dependência porque você teria mais players para trabalhar. O setor de fertilizantes também tem um índice que é o índice HHI, o índice Heffdal-Richman, que é o que mede concentração no mercado, hoje tem mais de 2.500 pontos, isso já é altamente concentrado, é um ligopólio. Com o índice Heffdal-Richman, que é o índice HHI, para o órgão mineral, ele é mínimo, porque teríamos mais players para poder ofertar esses fertilizantes na agricultura. Bom, pessoal, próximo? para acabar. Acho que era isso a mensagem, desculpa o tempo aí, mas só queria comentar que eram assuntos pertinentes e agradeço a todos aí. Nós agradecemos a contribuição do senhor Paulo Sérgio conosco aqui, com a nossa audiência e agora vamos convidar o Paulo César de Mello, que é também professor e pesquisador da Universidade Federal de Lavras. Uma boa tarde a todos. Então, gostaria de agradecer ao deputado Antônio Carlos Arantes e à deputada Selice pelo convite e falando em nome da Universidade Federal de Lavras, nós queremos apresentar uma complementação nessa audiência. Então, dentro da universidade, aparece aqui uma Séris, que é uma empresa que foi uma spin-off acadêmica, foi desenvolvida dentro da universidade e depois ela foi incubada numa incubadora de base tecnológica de empresa, criou-se uma startup e ela sempre trabalhou nessa linha de bioinsumos. Então, essa é a Séris que foi nascida na universidade. O próximo, por favor. Então, ela trabalha com a tecnologia que vem dos oceanos. Então, o bioinsumo que a Séris desenvolveu são as macroalgas marinhas com uso na agricultura. O próximo. é uma empresa de base tecnológica nascendo e incubada na UFLA. Eu sou um diretor técnico, tenho 27 anos que trabalho com essa linha de bioorgânicos, bioinsumos, e nós estamos desenvolvendo esse trabalho de nanotecnologia, fertilizantes especiais. O próximo. Então, as matérias-primas que nós usamos, nós podemos ver o potencial das algas. Então, essas algas têm mais de 70 nutrientes. Então, nós temos a plataforma continental brasileira, são uns 9 mil quilômetros de extensão. Então, nós temos uma fonte inesgotável de algas de uso. Então, nós temos aí para substituir praticamente fertilizantes. Então, tanto fertilizantes de plantio, fertilizantes em cobertura, nós temos as algas que são os exoesqueletos que está aí à sua esquerda, as algas chamadas litotâminum, são as brasiliense, tem litotâminum e calcário, e nós temos as algas marinhas, que também são usadas como os bioestimulantes, biofertilizantes, e são elas que promovem todo esse efeito na planta. O próximo, por favor. Então, o potencial de uso do bioinsumo, nós temos na agricultura, nutrição vegetal, remineralização de solo, condicionador de solo, na área animal, essas algas são usadas em nutrição animal, são absorventes de microtoxinas, e humano, também de nutrição humana, para cosmética, dietética, para outros, pode ser usado em tratamentos de água, dejetos de animais, efluentes, aquicultura, etc. Esses são os potenciais de aplicação desse bioinsumo. Então, nós consideramos as macroalgas marinhas como uma fonte alternativa de fertilizantes, e nós temos o nosso país em abundância. Próximo, por favor. Então, na questão da geração de valor, nós temos que essa tecnologia permite o aumento da eficiência da produção agrícola, ou seja, as algas são bioestimulantes, então, elas criam um efeito fitotônico na planta. Então, as algas quando nós aplicamos nas plantas, elas desenvolvem um efeito antifúngico, um efeito antibacteriano. Então, com isso também, nós temos a redução no consumo de fertilizante. Então, tem estudos que você pode reduzir 10%, 20%, até 30% o fertilizante químico no plantio. E você tem aumento da produtividade, aumentos, elas são, são geralmente em progressões. E eu tenho uma, o mais importante do potencial é a redução do seu impacto ambiental, porque é um bioissumo, na verdade, são produtos naturais. Então, ela pode ser usada em agricultura convencional, em semi-orgânica, orgânica, e está, que são hoje as culturas agrobiológicas. O próximo, por favor. Então, nos potenciais mercadológicos, nós temos, então, os produtos desenvolvidos a partir de macroalgas marinhas, a partir dos seus extratos, dos seus blends, que são colocados hoje nos fertilizantes fluídos. Então, a tecnologia dos fertilizantes organo mineral classe A, eles contêm extratos de algas marinhas. Esses extratos de algas é que causam esse efeito que a gente fala de bioestimulação e biofortificação. Então, existem trabalhos com o uso de alga, que você aumenta o teor de proteína, o teor de fibras, o teor de alguma coisa em alimentos. Então, na verdade, esse é o efeito. E, praticamente, a vantagem de você usar esse bioinsumo é que você tem, ela é altamente competitiva na agricultura, é sustentável e nós temos um produto que tem baixa barreira de entrada nos mercados agrícola e pecuária. Então, o Brasil é riquíssimo em macroalgas marinhas. Esse é o nosso potencial. O próximo, por favor. Então, o Brasil, hoje, é um dos mais importantes produtores portadores mundial de produtos agrícolas. Então, nós somos maiores produtores de açúcar, de café, de suco de laranja, de solo, de soja, de milho, de carnes bovina, avicultura e suína. Então, na verdade, como o Paulo Sérgio comentou, nós temos aí 200 milhões de cabeça de gado, de a parte do setor avícola e também de suína. Então, o Brasil é um gigante nesse setor. E, com isso, o setor que mais cresce é o setor de fertilizantes. Só que nós somos dependentes do fertilizante importado. Então, a nossa ideia é você entrar com produtos alternativos, fontes alternativas, bioinsumos, os organos minerais, o aproveitamento de resíduos agrícolas, que é muito abundante no nosso país. O próximo. Então, aqui, para nós mostrarmos apenas um efeito da eficiência de um produto que usa nanotecnologia, é um produto que ele tem o seu processo usando a parte de micronização e também a parte da ultrafiltragem, é que nós temos uma foto de uma área que foi aplicado um produto, no dia 6 de 11 nós fomos nessa lavoura de milho, lá em Lavas, próximo da nossa universidade, e você vê o milho estava sendo atacado por cerveja e cigarrinho. Aí, nós falamos, vamos aplicar uns produtos com essa nanotecnologia, à base de fitohormônios, à base de bioestimulantes e também de produtos nutricionais. Aí, o próximo, por favor. No dia da aplicação, então, essa lavoura foi aplicada, você está vendo como que ela estava, e nós aplicamos o produto, estava aqui o produtor aplicando produtos biológicos, não são produtos químicos, não tem problema nenhum, então, a gente estava aplicando. Dá uma olhada agora, sete dias depois, o próximo slide. Aqui, comparando a área da testemunha, à minha esquerda, nós deixamos uma parte como testemunha, então, ficou como que estava o milho, e sete dias depois, aquela lavoura, que o produtor achava que não ia produzir nada. Então, com o uso desses produtos, nós temos aqui um resultado sete dias após, com a aplicação desses produtos que nós estamos desenvolvendo, que é o organo. Agora, a próxima slide, nós voltamos lá, 20 dias após. Então, aqui do lado direito, esse meu colega está do lado esquerdo, você só vê a mãozinha dele. Então, o milho já estava chegando na sua cabeça. E do lado esquerdo, a testemunha com que o produtor usa. Então, essa é a comparação que o professor Paulo Sérgio Correia comentou das novas tecnologias. Do lado esquerdo, você vê uma aplicação de adubo 30,020, ou seja, um alto teor de nitrogênio. Do lado direito, nós substituímos essa cobertura em dependência de adubo sólido. Então, o adubo, a quantidade de nitrogênio que nós colocamos. Então, esses produtos tecnológicos, ele tem uma equivalência de um quilo de nitrogênio que vale a 12 quilos de nitrogênio via solo. e esse é o tal grande diferencial. Então, isso é uma questão de 20 dias. Então, essa hibe-estimulação, essa rapidez de crescimento, desenvolvimento, e nós temos acompanhado isso em diversas culturas. Então, eu só trouxe esse exemplo só para mostrar, mas temos muito mais para mostrar em relação a essas novas tecnologias, desenvolvimento, produtos desenvolvidos dentro da Universidade Federal de Lavras. E o próximo, só para encerrar. Eu sempre falo assim, nós não controlamos o clima, não controlamos o tempo, nem o mercado e nem o mundo. Nós controlamos as nossas escolhas. Então, muito obrigado pela atenção e agradeço a todos. Nós agradecemos a exposição do Paulo César, muito obrigada pelas contribuições. E agora nós vamos ouvir o senhor Zenaido Lima da Fonseca, extensionista da EMATER. Boa tarde a todos. Eu quero aqui agradecer a oportunidade dessa Casa de formação, informação e transformação e Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em especial ao deputado Antônio Carlos Arantes e a sua equipe e todos os quadros propiciarem esse momento de reflexão e construção em prol da produção agropecuária. eu sou um extensionista de campo, engenheiro agrônomo e o material que eu vou apresentar aqui para vocês nada mais é do que um material que nós usamos no campo, um material bem tupiniquinho mesmo, mas é uma visão que vai dando conexões com as demais. da trilogia ensino, pesquisa, extensão e eu acrescento também a política. Então, ensino, pesquisa, extensão e política tem que andar juntos, isso é fundamental. Próximo. Próximo. Então, quando a gente fala de fertilizantes, eu fiquei muito feliz com a fala do doutor Alisson Paulinelli quando ele fala a gente priorizar a trabalhar biologicamente e não quimicamente. Eu me encantei demais com essa fala, os poucos minutos que ele falou ali representam muito para nós que estamos no campo, que nós estamos no dia a dia, diretamente lidando com aquelas pessoas que recebem as tecnologias geradas pelas empresas de pesquisa, pelas unidades de ensino, formando seus profissionais. Então, nós trabalhamos com esses fertilizantes orgânicos e minerais e nada mais é do que substâncias para fornecer os nutrientes para o desenvolvimento da planta e também os bioinsumos. E é tão bom a gente ver as novidades, os interrelacionamentos chegarem ao campo. E, nesse sentido, nós avaliamos um pouco o cenário para trabalhar as forças impulsoras, as forças restritivas que o momento apresenta para todos nós. e isso é muito bom. Próximo. E eu já gostaria de começar já sugerindo, antes de qualquer apresentação, que é criar um programa permanente de conservação e uso do solo para que isso seja uma constante e criar um programa de apoio à produção e disponibilização de adubos com mais ênfase e promover ações práticas de lixo zero, ciclo orgânico, vai muito adubo para os lixos, encarece os aterros sanitários, só a redução dos custos de Matheus, a vida útil dos aterros sanitários paga esse investimento aí. E é uma questão de segurança alimentar e de riqueza e prosperidade e saúde de um país tratar essa questão dos insumos. O que temos ouvido, FAPROS, o que a gente tem ouvido falar no campo e tem discutido com os agricultores? O aumento anormal dos fretes, a tarifa de importação 2020 quadruplicou, o aumento do custo interno do Brasil em cascata, o CFR da nacionalização, da hora que desembarcou o navio está na responsabilidade de quem está comprando, um parque industrial diretamente afetado, as questões também que influenciam todo esse impacto, o inverno na China, os jogos de inverno, a crise do gás, as cotas de energia, as cotas de insumos e a alta demanda de países como Estados Unidos, aqui também o aumento das áreas produtivas, a gente percebe lá muita área que estava parada hoje, é a área que está com soja, é a área que está com milho, estou falando disso de uma vivência prática do dia a dia. E quando falaram do cloreto e potássio, a Rússia, a Bielorrússia, ela está em segundo lugar, mas tem também a questão política, do gerenciamento político do próprio país e a questão como esse produto vai sair para os outros países, questão até mesmo de exportar e do próprio recebimento daquilo que é vendido. E em Arcos, nós temos percebido que alguns ativos estão escassos, principalmente dessa área da capina química, então esses ativos estão em baixa. O custo de produção do milho, nós tínhamos na faixa de 3 mil a 5 mil reais por hectare, passou para 8, 9, 10 mil reais por hectare. Nós estamos falando de realidade avaliada, sentida e vivida. Então, fertilizantes caros no mundo inteiro, em dólares, eu creio que deve ter duplicado, esse é o nível de discussão que a gente faz com os agricultores, os produtores aumentaram as áreas de investimento, só aí já houve a demanda e a relação de troca, ela ficou bastante comprometida. Próximo. E o que temos ouvido falar mais ainda sobre o mundo? Durante a pandemia, redução do fluxo de navios em pelo menos 50%, o navio, o Ever Given, encalhou no canal de Suez, e isso causou um caos nos portos, principalmente na questão de transportar esses insumos, a matéria-prima, esse fluxo de ir e vir, então isso causou um impacto forte e entre janeiro a maio de 2021, o frete marítimo aumentou de 30%, deficiência de containers, o custo desses containers também bastante elevados. E ao mesmo tempo, o resultado disso é que os próprios navios ficaram parados e poucos conseguiram voltar à atividade. Por quê? Era uma frota mais antiga que vinha se mantendo e tinha todo um fluxo do processo capitalista para se manter, dar um conserto, um reparo. quando isso ficou parado por um tempo, elas não conseguiram voltar novamente. Então, perdeu-se muito nesse contexto. E a outra coisa que nós vemos, empresas paradas, custo alto, e nós vemos, vamos voltar só para a realidade de Arcos. Realidade de Arcos. Em janeiro de 2021, a fórmula NPK, nitrogênio de fósforo e potássio 43010, custava na faixa de R$ 100 a R$ 114. hoje R$ 219,00 a saca, de 50 quilos. O sulfato de amônio custava R$ 78,00, hoje R$ 185,00. O super simples, superfosfato simples, R$ 76,00, hoje na faixa de R$ 173,00. O cloreto de potássio, R$ 108,00, hoje R$ 170,00. Só que tem um detalhe, não tem para entrega. Como foi dito aqui, isso é realidade, eu estou corroborando para efetivar a fala dos nossos colegas de que isso é uma realidade. A semente de milho mais barata, R$ 210,00, e não se trata mais de saco, se trata de quantidade de sementes, ela hoje, de R$ 210,00 a R$ 900,00, cada saca, para um hectare. Então, só aí você já vê quanto que dá o custo que fica, que a gente relatou lá. Mas, e tudo isso fica entre forças impulsoras e forças restritivas? Nós temos que trabalhar, nós trabalhamos com os agricultores, essa conversa, é a importância do solo na proteção do clima e da produção agropecuária. Nós falamos muito de bioinsumos, de adubos minerais e orgânicos, mas nós temos que preservar a fertilidade que nós já temos. Isso é fundamental. Então, a gente não pode perder essa fertilidade que nós já temos, e nós temos que acrescentar mais nesse processo. Então, se nós temos aí o ciclo do carbono, que dita muito das regras para nós, ele absorve grande quantidade de carbono no solo. E, se esse carbono escapar, ele se liga ao oxigênio em forma de dióxido de carbono, famoso CO2, que vai propiciar aí a questão do efeito estufa. e dióxido de carbono é mais pesado que o ar e também se dissolve em água. Nesse processo, a camada do solo, do húmus, desenvolve um processo extremamente importante e é nisso que nós temos que fazer. Nós temos... Próximo. Próximo. Nós temos que buscar fontes renováveis de energia e pode até ser doloroso no início, pode até ser que nós vamos tirar muita gente da zona de conforto, nós vamos tirar empresas às vezes de alguma situação ou outra, mas é fundamental a gente trabalhar essa questão, porque é uma questão de segurança nacional, segurança alimentar, é uma questão extremamente importante a gente trabalhar dessa natureza. Então, nem todos os produtores e profissionais sabem como o solo funciona. Isso é a realidade. O carbono é o motor. Cerrado é uma matriz ambiental antiga e ela precisa ser respeitada com as suas peculiaridades para haver uma interação, não uma exploração, é uma utilização adequada. 60% da nossa chuva tem a ver com a questão do oceano, mas os outros 40% vêm de ciclos curtos e nós estamos afetando esse ciclo curto de maneira extremamente pesada. e esse sistema suporta estrelas pontuais, mas não crônicos. Daí é que está a questão que nós temos que tomar certas atitudes. Precisamos reduzir ainda mais o revolvimento do solo, a pulverização do solo. Quando destorrou o solo, ele libera água e dióxido de carbono e se transforma em pó. E isso é processo de desertificação. Dois terços do planeta Terra está nessa sequência de processo. E há que se pensar nisso aí. A forma como produzimos e alimentamos está prejudicando a ecologia da qual todos nós dependemos. E estudos mostram, por exemplo, que picos, na época de preparo do solo, picos de dióxido de carbono, se fizeram uma amostragem, vê a variação do aumento do dióxido de carbono no efeito estufa. Quando as lavouras começam a emergir, a nascer, você vê que muda. Então dá para perceber claramente o quanto que a cobertura do solo é extremamente importante. Terra desnuda, acredito que é pobreza, colapso, problema social. Próximo. As práticas que a maioria adota... Próximo. Não, nessa não. Pegou a minha apresentação anterior e não a última. Essa foto aí não tem na apresentação. Se puder mudar, por gentileza, por causa da riqueza de detalhes. Essa apresentação aí não é a... Aqui tem a última que eu mandei, não. Se puder mudar, eu gostaria por causa da riqueza das informações, das fotos. Está em PDF. Está com... Não, eu mandei pelo e-mail e mandei também pelo... Porque as fotos são muito importantes. O Luciano também tem no... Se puder mudar, eu agradeço bastante, porque é relevante. Ele não tem essa foto aí na apresentação, não. As práticas, na maioria, adotam, não curam o solo e o clima. Precisamos trazer o dióxido de carbono de volta para o solo. E liberamos... Colocar nosso carbono atmosférico no solo parece simples, mas requer políticas, políticas adequadas para se processar isso. Nitrogênio pode ser jogado no solo com menos cuidado. E isso mascara o nosso processo de cuidados com os solos. Essa relação aí eu joguei, teve uma reação, e às vezes nós deixamos de cuidar da saúde do nosso solo. Daí, cada vez mais, nós precisamos de mais nitrogênio. Então, a agricultura moderna, ela precisa focar mais em melhorar o solo. Nós trabalhávamos essas questões. E aí, agora que entra uma das fotografias bastante relevantes, que está no último arquivo aí. Se o Luciano puder contribuir com isso aí para nós, passar aqui para eles aqui, seria fundamental. Então, a camada superficial perdendo, fica caro refazê-la. É muito caro refazer. E refazer nem sempre nós conseguimos com aquela eficiência e eficácia que a própria natureza já faz. Terra nua emite dióxido de carbono. Terra coberta sequestra dióxido de carbono. Aliás, eu nem gosto dessa palavra sequestra, porque na nossa mente essa palavra é bastante prejudicial, quem passou sabe. Mas é o que está se usando. Então, para cada 1% da matéria orgânica, em 0,4 hectare de solo, absorve 10 toneladas a mais de carbono. Um tipo de plantio, um tipo de exudado, radicular, como disse o Tinoco, Fernando Tinoco. O carbono passa pelas raízes e transforma em humus. E quando nós fomos produzir tomate orgânico no município de Arcos, com apoio da Embrapa, com apoio, coordenação técnica do Fernando Tinoco, foi fundamental que nós pegamos desde a semente, sem nenhum químico tratado, até a produção completa. Nós usamos vários bioinsumos no processo. Todos os bioinsumos foram relevantes. A produção ficou tão boa que agricultores, tomatecultores de Arcos têm bastante. Eles chegaram até a propriedade, a sua filha lá sentada, comendo um tomate na mesma hora. E nós tivemos o certificado ISO-EG, ou seja, tinha ninho e ovos de passarinho na lavoura de tomate. E o tamanho, o gosto, o sabor do tomate era superior àquele extremamente feito, apenas com adubos minerais. E foi uma produção excelente. Onde ficou o gargalo? Cidades pequenas, o processo de comercialização, pagam a diferenciação do preço por esse processo. Então, por isso que eu digo que tem que ter uma política constante nesse processo. Nós já trabalhamos isso, mas eu acho com mais ênfase, e facilitar que os financiamentos bancários possam atingir um pouco essa área, que normalmente ela tem tido um pouquinho mais dificuldade. Não muito, mas tem. E talvez com uma dilação maior de prazo, que é um ciclo de um custeio agrícola, que logo no ano seguinte ela tem que pagar, e como ela está sendo pioneira na adoção dessas tecnologias, teria que ter aí uma dilação de prazos. Conseguiu, por gentileza? É porque é muito importante as imagens. Mas eu tenho aqui... O que seria extremamente importante para nós aqui. Então, existe uma meta... O sequestro biológico de carbono é a saída. Isso se obtém melhor com plantas perenes e também com a ajuda das coberturas de solo. E nós vamos ter vórtices de calor saindo do solo, ao invés de atrair chuva e afastando, se a gente não cuidar da questão dos nossos solos. Terra composiva químico, podemos ter desertos, porque nós vamos pulverizar esses solos. E terra com cobertura, nós temos uma diversidade e poderemos ter melhor qualidade na produção. Então, esse processo é feito naturalmente pelo solo, florestas e oceanos. E eu fico olhando lá no município de Arcos, o agricultor nos procurou, encantado, nós fizemos lá terraço em nível, bacias de contenção, também chamadas de barraginhas, e toda a propriedade feita na bacia hidrográfica todinha. E o agricultor tinha tirado um vídeo aéreo do antes, e nós temos agora para fazer o depois. E ele virou para mim quase chorando e disse, eu não sabia que, com essas práticas tão simples, tão difundidas, nós teríamos mais água. O meu córrego, que ficava só uma parte do ano correndo, agora é permanente. E nós fizemos a medição da vazão. Então, ele começou a agradecer por essas técnicas de cuidado com o solo. Isso resultou em uma pastagem melhor. Então, é esse sentido que nós queremos dar, que não é uma coisa só pontual para pequenas coisas. É uma coisa que vale a pena, sim. Compostagem durante a fase de criação de animais. Não? Então, próximo. Vamos ver o que dá para fazer. Próximo. Vai estar totalmente diferente. Ali nós estamos descalços com o agricultor discutindo as questões da melhoria do solo. Próximo. Ali é compostagem durante as fases de criação de animais. Nós queremos mostrar que nós já temos, e foi falado aqui também, nós já temos bastante oportunidades de utilizar os insumos, os bioinsumos, os dejetos dos animais. O que acontece em muitas propriedades? A chuva leva para dentro dos rios, atrapalhando a qualidade da água, muito do esterco que é gerado, e as pessoas compram os adubos minerais. E poderia haver uma utilização dos dois, mas com redução de um pela utilização do outro. Próximo. Aí nós trabalhamos essa questão. Estrume, esterco, e, finalmente, ali embaixo, bosta. Aí nós falamos assim para as pessoas. Esses preconceitos têm que ser tirados desde a escola, desde o começo, uma educação para a vida do solo, para a vida das pessoas, desde a escola. Inclui disciplinas que vão edificar as pessoas na compreensão do comportamento da reciclagem. Próximo. E ali, um estudo de casos realizado no município de Arco, com parceria com a Embrapa Suínos. Nós procuramos a Embrapa, ela nos atende com distinção. Quando nós ligamos, nós temos eco. E isso é muito bom. A extensão rural quer isso. A pesquisa gera. Nós fazemos essa ligação com o campo. Então, nós levamos até um agricultor, a mulher dele falou assim, ou o mau cheiro do porco, ou eu. E ele procurou a Ematé. Vamos achar a solução. E eu não conhecia uma técnica mais adequada para tirar o mau cheiro da criação de suíno. Quanta gente cria suíno nesse país? Consumo de carne elevado. Então, nós liguei lá para o engenheiro, para o nosso colega lá, o pesquisador, o Nilson, que evoluviu, ele falou assim, agora mesmo, nós vamos discutir isso primeiro. E foi online, isso ajudou bastante. E depois eu vou te mandar uma proposta e você desenvolve ela lá. Então, nós fizemos juntar um fés de suíno, mais palha, vira um adubo. Próximo. Olha a construção que ficou ali. É a mesma coisa de um sistema de composto de barro para bovinos. Por quê? Ali embaixo, ali, uns 30, 40 centímetros, nós temos palha de arroz. Pode ser outro material. Essa palha de arroz, normalmente, uns usam, outros não usam, mas que se perde bastante nesse Brasil, perde muito. Então, nós usamos aquilo lá em uma construção e vocês podem ver que a casa da pessoa está logo ali, imediatamente, seguinte. E essa validade dessa cama que fica aí dentro, ela dura por um ano, não dá mau cheiro. Não tem... Próximo. Não dá mau cheiro. Próximo. Ali a estrutura. Próximo. Não, é nessa aí. Aí dentro, os animais estão felizes. Se vocês prestarem atenção nos detalhes da foto, os animais estão felizes, estão tranquilos, bem acondicionados, principalmente em regiões frias. Esses animais vão ficar com a melhor qualidade de vida ainda mais. Esse é o sistema de cama sobreposta da Embrapa. Partilhado para a extensão rural, colocar na prática do cotidiano, resolver o problema dos agricultores, em especial os agricultores familiares. Então, ali, aquela cama ali, qual o trabalho? Uma vez por semana ou outra, os animais têm preferência de locais para fazer, colocar suas fezes. Então, a gente tira, põe no meio e cobre. Só. Nem sempre dá um revolvimento, como se faz no sistema de composto de barra. Então, isso aí é fundamental. Depois de um ano, você tem um adubo aí excelente. E você pode acrescentar nele, no ato da retirada, os micronutrientes, um FTE, IBER12, qualquer outro micronutriente, ou até mesmo micro-organismos que podem colaborar com a qualidade de vida do solo. Essa interação, a Embrapa pode sugerir isso para nós. E a gente está levando esse adubo aí depois, ou ele pode vender, ou ele pode fazer a utilização disso. Isso está implantado em Arcos, a Ematé, com a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa. Próximo. Ali, os porcos, dá para vocês verem o grau de felicidade, produz um bem-estar animal, reduz drasticamente o mau cheiro, reduz gastos com água, reduz poluentes, liquefeitos, oriundos e fezes, e a redução também do tempo de abate. Nós verificamos que o animal fica pronto mais cedo, devido à questão da qualidade de vida, o trato. Os animais também não ficam pisando em locais muito firmes. Ali é um local gostoso, a gente vê os animais brincando constantemente. Conseguiu? Então, pode chegar nessa aí para mim, por favor. Ah, está. Perfeito. Próximo. Ah, está. Vai trocar. Ok, obrigado. Então, nesse sistema aí, que nós fizemos, foi fundamental a gente sentar, discutir com o agricultor, e o agricultor falar, isso atende à minha necessidade. Nós não colocamos tecnologia na propriedade sem que ele tenha primeiro colocado na mente, para depois ela materializar. Isso é um processo fazer a extensão, tem a metodologia da EMATEM, EXPAR, que é amplamente utilizada no processo. E a gente... Ah, está. Próximo. Pode ir. Olha ali, essa foto aí que eu gostaria de mostrar para vocês, que nós temos a terra ali da esquerda desnuda, aquele agricultor ali está desolado, e nós temos um programa no município de Arco, que se chama ProRural, ProAgricultor Familiar. Ele recebe até... para dois hectares de terra, ele recebeu o cenário 840 reais, é doado a ele, e a compra do insumo é financiada pela prefeitura, com o gerenciamento técnico da EMATEM, para pagar no ano seguinte. Ali, a lavoura dele, ele pediu vistoria, nós fomos lá olhar. Ali está todo desnudo, lavado, por falta de conservação de solo. Do outro lado, ali perto das rochas, você vê um sistema, integração lavoura-pecuária, totalmente diferente, produtividade diferente. Então, vale a pena investir nesse conceito. Próximo. Ali é a prática que eu falei da propriedade, que o agricultor até ficou emocionado, e ele pediu, eu quero ver se a EMATEM vem aqui mostrar a minha satisfação para o mundo. E eu fico até um pouco emocionado também, porque isso é resultado. Bom, aí, ali tem o terraço em nível, conjugado com barraginhas, barraginhas fazendo o seu processo, de não deixar que a fertilidade do solo vá embora, de não deixar que essa água vá embora, sem deixar seu benefício ali dentro. Próximo. 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 Aí. Então, a gente fala, é isso que eu acho bonito, entra uns resíduos, entra tecnologia, e sai adubo, sai carne, sai bem-estar animal. Próximo. Ali é o sistema de composto de barra, feito lá na comunidade rural da ilha, projeto técnico feito pela EMATEM, e com gerenciamento também dos resíduos. São animais de autoprodução, mas precisa também pensar nos resíduos. Próximo. Ali, a parte da ordenhadeira, que também é um animal, ali estava logo no início, nós fizemos um projeto técnico também da ordenhadeira. Próximo. Olha no lado esquerdo, a parte de cima, como era antes. Não é que é por deslejo, é porque era a fase do processo. Mas olha depois, com orientação técnica, mas é uma ação dialógica. A gente conversa com o agricultor. O que nós podemos fazer agora? O que é urgente? O que é prioritário? Como nós vamos fazer? Olha de embaixo à esquerda, todas as canaletas, e olha depois um biofertilizante, que pode ser enriquecido. Ele pode ser multiplicado, diluído mais vezes. E nós temos empresas preocupadas em, cada vez mais, oferecer máquinas com um custo melhor para que nossos agricultores possam aplicar isso em suas lavouras. Próximo. Esse sistema aí é de uma agroindústria. E essa agroindústria mexe com o processamento de alimentos que envolve também resíduos de leite, do processo de produção de pão de queijo. Tudo que sai aí é nutriente, pode virar biofertilizante. E qual a preocupação ali foi? Simplesmente está legal para o meio ambiente e aquele líquido se perde. É isso que a gente quer, que não haja essas perdas. Que haja uma colaboração recíproca para que essas pessoas possam colocar isso à disponibilidade do sistema produtivo. É isso que nós queremos. Então, já deixo aí a dica para a Embraer, para o que tiver nessas formas de nos ajudar. Próximo. A próxima ali, essa quantidade aí vai tudo para terro sanitário. É um pecado. Deveríamos estar utilizando isso no nosso processo de adubação. Devolver para a terra que tiramos dela, porque ela precisa disso. Próximo. A gente sabe que matéria orgânica no solo é que ajuda a segurar a água, que ajuda a melhorar as condições do solo. Micro-organismo interagir. Essa aí é uma fábrica de polvilho. Quantas têm? E esses resíduos? Nós poderíamos estar colocando isso a serviço da produção? Próximo. Aí, são crianças. Eu criei um método chamado agroecopedagogia. Esse método foi premiado pela Fundação Banco Brasil, saiu no Como Será da Anenberg, para que as crianças possam começar desde cedo a entender esse processo, dessa relação. Agroecopedagogia nada mais é do que a interação das empresas, sociedade civil com as agências socializadoras para gerar comportamentos sustentáveis nos agroecosistemas rural e urbano. E como nós aplicamos a agroecopedagogia? Pegamos alunos de Aparaíba, alunos de Arcos, fomos na sala de aula e correlacionamos todas as disciplinas com o ato produtivo, mas nós escolhemos um tema, o queijo, porque nós somos mineiros. Então, o tema queijo? Pode escolher qualquer tema, o tema solo, o tema qualquer um. Aí nós levamos, depois de instruir as crianças em sala, nós levamos ela para o campo. Lá eles foram conhecer a família, a organização social do trabalho, a árvore genealógica da família, o que era ração, silagem, o que era terra, solo, os animais, as raças. Eles acompanharam a ordenha, interagiram com o retireiro, conversaram, viram como o leite sai, saber que o leite não sai da caixinha, nem dos saquinhos mamuleiros. E, na parte da tarde, cada criança dessa fez um queijo. E nós mostramos tudo, inclusive de qualidade, dos solos para o setor produtivo. Então, nós temos, no futuro, essas crianças que passaram por isso, não esquecem nunca. E elas podem vir a ser um político, estar aqui nessa casa, como Antônio Carlos Arantes, saíram da comunidade rural do Mato Dente, dentro, está aqui hoje. Pode ser os futuros empresários, professores, mas vão estar conscientes dessa realidade. Em consequência, vão votar melhor os projetos relativos ao meio rural, com mais coerência. E é isso que nós desejamos. Próximo. Olha que riqueza, esses alunos conhecendo uma realidade. Tem criança que fala que nunca sabia como isso. Um dos resultados interessantes, a menina tinha atrito com o pai, que o pai pedia de uma forma não boa para ela, para produzir queijo, e ela não. Quando passou por isso aí, de um dia, ela foi lá e fez o queijo dela. O pai ficou encantado, os dois passaram a produzir queijo. Então, isso é bom. Olha que interação linda. Trabalho lá com o meu colega de campo, Irani Muniz Leão, a Ângela, a Luciana, nós somos uma equipe de trabalho. Próximo. Olha ali, as mães participaram, os pais, alguns pais participaram. Próximo. Esse é ali, que riqueza. Próximo. Nós vamos continuar, paramos por causa da questão que nós estamos vivendo no momento agora. Ali são os fóruns de discussão e debate. Para implantar o composto de barra, nós reunimos com as pessoas, e a EMAT é uma interação, não é só o extensionista local. Ela busca onde tem, quem pode contribuir, soma, agregando seus valores na concepção de aplicação de projetos. Ali é um dos fóruns disso aí, antes de aplicar e fazer aquele composto de barra. Nós fizemos um sistema de freestyle agora, esses dias, pela mesma forma. Visitamos onde tem unidades. Bom, aqui eu encerro a minha parte, como, não encerrei minha apresentação, como funcionário da EMAT. Inicio agora uma apresentação como presidente do Rotary Club de Arcos. Então, tudo que eu vou apresentar agora é da responsabilidade minha com a entidade do Rotary Club de Arcos. Eu vou falar de uma nova tecnologia, com certeza, eu vou colocar aí um ponto bastante interessante para que a pesquisa avance. Não é o trabalho nosso da extensão rural lidar com isso agora, porque nós temos que ter o avanço da pesquisa para ela passar isso, para nós difundirmos, como bem nós falamos. Então, nós vamos falar agora do Rotary Club com a próxima, com a Fundação Cash. Próximo. O Rotary Club, nós fizemos uma parceria com a Fundação Cash, e por essa parceria, nós estamos trabalhando, então, a nova tecnologia, Próximo. A Fundação Cash, ela é uma organização científica, não religiosa, e ela trabalha com o desenvolvimento da tecnologia do plasma. e ela tem focado no plasma para viagens espaciais através do posicionamento de campos magnéticos e gravitacionais, e não através da queima de combustíveis. Embora a tecnologia seja nova, o homem é, de fato, o mesmo sistema que é utilizado pelas estrelas e pelos sistemas planetários, e é novamente repetido na célula do nosso corpo como se move e funciona. É o que chama macro dentro do micro, da mesma forma que podemos fazer voos sem combustível, também podemos fazer com que o corpo e as células se preparam para si mesmos. É assim que o universo funciona agora? O homem está recebendo esse conhecimento para a sua elevação. Isso, consequentemente, levou ao desenvolvimento, surpreendentemente, de novas áreas de energia, agricultura, saúde, transporte, limpeza, cuidados ambientais e muitos outros. Essa tecnologia é um presente da Fundação Keshe para a humanidade, uma nova ciência, o conhecimento do universo, uma nova visão, não apenas o que conhecemos como ciência e tecnologia, mas uma visão totalmente diferente de como podemos viver nossas vidas de uma forma pacífica no sentido da busca da paz. Quem criou essa tecnologia e colocou à disposição para nós é Merham Tavacoli Keshe, o físico nuclear. Toda quinta-feira tem aulas às quatro horas da manhã e a gente disponibiliza os links, é aberto, quem quiser participar e fazer pergunta. O fundador da Fundação Keshe, o físico nuclear, ele descobriu essa nova ciência há mais de 40 anos e ele tem compartilhado livremente esse conhecimento. A única coisa que pede em troca é que as pessoas vivam pacificamente, acabem com todas as guerras, parem com a produção de todos os instrumentos de guerra e compartilhem livremente o conhecimento uns com os outros. Não deve haver discriminação baseada em cor, religião, status econômico e ninguém deve ser deixado de fora, incluindo nossos animais, nossas criaturas, tudo que vive nesse planeta. Então, nesse processo, é possível a gente trabalhar com a questão do próximo. Ela trabalha há anos, com a cooperação, com muitas entidades e governos, todo mundo. Todas essas informações foram muito bem documentadas no site da fundação, o Cash Foundation. E podemos citar aqui algumas das coisas que estivemos envolvidos. Descontaminação da radiação em Fukushima após o acidente nuclear no Japão, o surto do ebola na Serra Leoa, alívio dos desastres terremotos na Itália e surto da gripe suína africana na China e muito mais. Além disso, o Sr. Cash tem estado pessoalmente envolvido nos seguintes processos de paz. Irlanda no Norte, na concessão das indústrias de guerra para a produção da paz, no Bloco Oriental, após a queda da União Soviética, no Tratado de Paz 5 mais 1 entre o Irã e os Estados Unidos. Alguns anos atrás, a Conferência da Paz em Roma, com embaixadores do mundo todo, o Sr. Cash ofereceu a tecnologia gratuitamente aos governos. A tecnologia patenteada foi colocada em pendrive. Mais tarde, o presidente Obama escreveu o Sr. Cash solicitando esse pendrive. Então, nós trabalhamos, vamos focar aqui na parte da tecnologia do plasma, focado para a agricultura. A Fundação Cash traz também um novo marco de desenvolvimento no mundo da agricultura. Oferecemos cooperação e apoio aos governos, seus ministérios da agricultura, no que permitirá alcançar a segurança alimentar nacional e global através das recém-descobertas tecnologias do GANS. GANS é gás nanossólido. E o que é o gás nanossólido? São nêutrons. É uma sopa de nêutrons. e tem a ver com a correlação com o carbono 14, que é o conversor universal. E o nanorrevestimento, ele cria uma alma criadora e concentradora de campos pemídicos. Campos acumulados geram fluxo e interação de campos e criam magraves. Nessa correlação, nós interagimos, essa tecnologia introduz a agricultura natural, práticas agrícolas que melhoram o rendimento, a nutrição e a renda sem necessidade de fertilizantes e pesticidas de alto custo. A tecnologia do plasma GANS oferece muitos benefícios notáveis, tais como maior produtividade agrícola, melhor produção de alimentos e fibras, melhor gestão da fertilidade do solo, melhor gestão da saúde das plantas e do gado, produção sustentável de alimentos, controle de pragas sem o uso de produtos químicos, e maior saúde global para seres humanos e plantas. Os buscadores de conhecimento, que assim são chamados aqueles que aderem ao processo, de todo mundo, assumiram a tarefa de fazer a pesquisa com si mesmo. Eles estão realizando essas experiências em suas fazendas, jardins e até mesmo em suas plantas e vasos domésticos. Eles estão tendo resultados fantásticos. Eu tive resultados fantásticos. Eu guardo meus alimentos na minha mesa utilizando água de GANS, que eu produzo gás nanossólido. Eu consigo manter, por exemplo, em gilopo mais de 20 dias sem amarelar. Isso eu fiz. Já consegui tirar animal da febre maculosa do carrapato utilizando a água de GANS, a água plasmada. E já conseguimos salvar animais, cachorros, bovinos, utilizando desse procedimento. Então, eu estou falando de algo que eu fiz, que eu experimentei e eu posso passar para quem quiser experimentar. Além disso, a fundação vem trabalhando há muitos anos em cooperação com muitas entidades e diferentes governos de todo o mundo e está diretamente envolvida na melhoria das nações, que diz respeito aos aspectos do meio ambiente e da agricultura. Enormes testes agrícolas foram feitos e continuam sendo feitos. Agora, na China, mostrando que a tecnologia pode aumentar drasticamente a produção das colhetas sem o uso de fertilizantes e pesticidas. Próximo. Isso que vocês veem aí são realidades. Próximo. A realidade, olhem para vocês verem aí. No lado esquerdo, abobrinhas sem água de GANS, gás nanossólido, água plasmada. Após a borrifação da água de GANS, de CO2, o tamanho das abobrinhas duplicou. Isso é fato. Próximo. Na figura 2, do lado direito, couve sem aplicação de campos de GANS. No lado esquerdo, após a colocar apenas duas pequenas tubos com água de GANS dentro deles, próximo ao pé da couve, duplicou o tamanho. Nós criamos campos magnéticos. Testes na agricultura feitos na China. Próximo. A Fundação CASH proveu conhecimento em quanto as organizações e os governos locais fazem de fato os testes. Na China, por exemplo, os testes foram feitos com arroz, trigo e milho. Após a colheita, laboratórios independentes fizeram testes nos grãos e encontraram mudanças inesperadas em níveis incrivelmente altos de proteínas e amido. A mudança era tanta que os cientistas começaram a acusar a tecnologia da Fundação CASH a alterar a estrutura genética. Ficou acordado que outro laboratório independente faria testes genéticos nos grãos. Quando os resultados saíram, descobriu-se que não tinha ocorrido nenhuma mudança genética na estrutura. O processo foi completamente natural. Outro fenômeno interessante correu durante os testes feitos no governo com trigo e arroz. Perto da época da colheita, os agricultores ficaram muito irritados e estavam reclamando que a Fundação, a Fundação, dizendo que enormes bandos de pássaros estavam chegando e comendo toda a colheita. mas eles ficaram surpresos que após apurar a produção, eles viram que ainda assim era maior do que a que eles obtinham no sistema convencional. Então, isso, se você considerasse a quantidade que os pássaros comeram, então a colheita teria sido pelo menos três ou quatro vezes mais do que eles conseguiam produzir no sistema deles e com um custo muito mais relevante, mais baixo. Testes de agricultura feitas no Brasil, o próximo. No Brasil, começamos a organizar as comunidades locais para começar a utilizar nova tecnologia em seus jardins e fazendas. Estamos nos organizando através de grupos no Telegram e outros canais da internet para difundir o conhecimento. Sentimos que é a hora dos governos locais estaduais entrar no processo de mudança da agricultura e é um dos melhores locais para começar. Ali, do lado esquerdo, você tem uma mão OGM sem água de gãs, mete cerca de 12 centímetros do lado direito após a borrifação da água de gãs, gás nanossólido, água plasmada, o mamão voltou ao tamanho original de 30 centímetros. Lógico que é uma conveniência desse tamanho de produção. Ali nós estamos mostrando que é possível modificar também. Próximo. Ali nós vemos que o tomate sem água de gãs com a doença com a broca do tomateiro e depois, logo embaixo, tomate borrifado com água de gãs e sem nenhuma doença e muito mais saboroso e bonito. Totalmente saudável. Próximo. Ali, ativação também em plantas debilitadas. Foi feito um trabalho. As rosas estavam depalperadas com uma cor amarelada. E depois, em fevereiro de 2021, as rosas se recuperaram completamente após o uso da água de gãs. Próximo. Ali vocês podem ver um pé de alface e falar assim, ah, vamos desistir dele. Mas mesmo daquela forma ali, teve solução. Então, a gente vê a imagem à esquerda da alface em péssimo estado, murchando e morrendo. Imagem à direita, alface com os pequenos frascos preenchidos com gãs de CO2 colocados no seu próximo alface e a alface totalmente recuperada. Próximo. Nesse aí, essa árvore estava em processo já de declínio e depois, três meses depois, a maioria das folhas voltaram e depois a árvore totalmente recuperada. Próximo. Esse fato aí é relevante. Vocês podem ver aí, a tecnologia protegendo a propriedade da geada e frio intenso. Nas imagens acima, consegue-se ver a diferença clara entre propriedade que foi utilizada as tecnologias de gãs e a propriedade em que não foi utilizada. E onde utilizou a água de gãs, a água plasmada, a geada não atacou, não fez nenhum problema. Onde não utilizou, no vizinho, você vê, o problema. Então, isso aí é fato. E um amigo meu tinha pedido a água de gãs porque ele queria curar um bovino. e eu propiciei isso a ele. Então, ele pulverizou o animal e o animal ficou bom estar. Só que depois, quando veio a geada, a área onde caiu a água de gãs estava verdinho, o resto tudo seco. Então, ele me procurou. O que acontece? Algo diferente está aí. Eu quero saber mais sobre isso. Hoje, ele é um buscador de conhecimentos. O objetivo da Fundação Cash, é trazer a paz mundial, através da implementação da nova tecnologia do plasma, descoberto pelo senhor Mehran Tavacoli Cash. Isso será alcançado através da colaboração com os governos. Recentemente, o senhor Cash mostrou fotos preliminares de grandes testes de trigo do Irã, onde os grãos apareceram com cerca de 300% de aumento. Como pode ser visto na foto. Próximo. O senhor Cash ofereceu um relacionamento especial com o Brasil. Primeiro, deve conhecer o Siviru, China, Irã, Brasil, Rússia, Índia, Estados Unidos, e uma cooperação conjunta para desenvolvimento espacial. Espera-se que o senhor Cash retorne ao Irã juntamente com o recém-eleito governo e inicie a liberação da tecnologia. É claro que isso está na condição de alcançar a paz mundial, que recentemente ele declarou que tudo está a caminho certo. A Fundação pode iniciar esse processo aqui no Brasil em parceria com o seu governo. A nova tecnologia nos dá o poder de base para trazer as mudanças. Talvez o Estado seja o primeiro no Brasil a levá-la adiante. E agora ele quer criar no Brasil uma universidade para promover os conhecimentos já prontos nas biofábricas em outros países. Então, é uma novidade para muitos, para outros talvez não, mas o objetivo dessa, deu aqui como presidente do Rotary Club, com essa parceria com a Fundação Cash, apresentar isso é para estimular a pesquisa a buscar saber sobre essa tecnologia do plasma e que a gente possa usufruir, se assim for, da melhor maneira possível. Então, eu agradeço enquanto presidente do Rotary Club de Arcos e também da Fundação Cash. E, sobretudo, eu quero agradecer agora a participação de todos. Eu aprendi muito e pude partilhar um pouco do que um extensionista local da EMATER foi a minha primeira apresentação. Muito obrigado. Nós agradecemos a exposição do senhor e eu agora vou passar para considerações do senhor Fernando, pedindo que seja breve devido hoje. Eu queria agradecer o deputado Antônio Carlos pelo convite. A gente pôde mostrar alguma coisa do que a gente faz na Embrapa Mil e Sorbo. As barraginhas nasceram lá, foi na Embrapa Mil e Sorbo. E uma coisa eu falei, Paulo César, Edmelo, que eu achei muito importante, que tem cultura que a gente consegue hoje fazer um manejo biológico sem usar nada de químico. Com milho, eu acredito que a gente consiga, com soja, com feijão, você tem problema com o percevejo que eu acho que é mais complicado por causa do aparelho e o bucal dele, por causa do modo que ele se alimenta. Mas eu queria depois conversar com você, a gente trocar a informação de usar, eu tenho um projeto muito grande que é só usar biológico, chama-se manejo biológico na cultura do milho. Usando baculovírus e tal, bacilos, subtilhas, e tentar misturar o que você conseguiu na propriedade com os produtos que a gente já tem. E uma coisa que eu queria deixar que a gente, só para encerrar, quando eu falei de organismos multifuncionais, o milisorgo aqui em Sete Lagos, a gente tem bactérias solubilizadoras de fósforo e potássico que está em andamento, bem adiantado, e a gente também tem organismos multifuncionais, mais para os subtilhas e algum outro tipo de bacilos, que eles formam um PSF, que é um polissacarídeo na raiz da planta, aonde ele promove a tolerância ao estresse hídrico, então a planta fica mais verde, ela tolera o nematóide porque tem um enrezamento e tem essa camada de polissacarídeo. Isso está em andamento e a gente tem, a doutora Cristiane é quem comanda, e isso tem mais duas pessoas, o doutor Birassi e Eliane. É uma equipe que tem feito para fazer a parte da fisiologia e a parte molecular. Eu me coloco à disposição. Obrigado. Obrigada. Agora nós vamos passar para o senhor Tarcísio, que ele também quer fazer uma breve consideração final. Então, novamente, eu gostaria de agradecer ao deputado Antônio Carlos por dar essa oportunidade e eu quero estender isso aqui à Assembleia. Isso tudo que aconteceu aqui, eu acho que algumas coisas aconteceram aqui que podem acontecer muito mais. eu tenho certeza que a minha vida de técnico, de professor, de pesquisador, já vai mais de 30 anos que eu faço isso. Eu fiquei, eu fico muito satisfeito com os resultados que eu vi aqui e eu, uma coisa que eu lembro da minha vida sempre foi resultados, sempre foi resultados. e eu sempre falo que eu ando com a cabeça meio pirada. Por quê? Porque eu tenho visto coisas fantásticas acontecendo e que nós estamos perdendo a oportunidade de utilizá-las. Entende? E hoje, eu, em nome aqui do Paulo Sérgio, do Paulo César, empresas que saíram dentro da universidade, que estão aí a todo vapor, gostei muito de saber o que o pessoal lá de Arcos, ele comentou, o nosso tensionista lá. Então, eu gostaria de falar o seguinte para a Assembleia, precisamos apoiar, precisamos valorizar esse tipo de iniciativa, tentar fomentar. Por quê? Porque são empresas que têm dificuldade também de crescer. Nós temos que valorizar isso, nós temos que fazer com que elas venham a crescer e contribuir mais com o Estado, com o país. Entende? Então, um dos motivos que nós ficamos muito satisfeitos de poder estar aqui é justamente falar o seguinte, gente, nós somos brasileiros, é uma tecnologia brasileira, são técnicos que dominam essa tecnologia brasileira, está na nossa mão, nós temos que incrementar elas e vamos pôr na prática, os resultados são fantásticos, gente. Eu estou muito entusiasmado. Muito obrigado. Nós que agradecemos, agora nós vamos passar a palavra para o deputado Antônio Carlos Arantes, autor, junto com o deputado delegrilo, dessa audiência tão produtiva, com tantos dados importantes. Deputado da Serviço, muito obrigado, muito obrigado por nos ajudar nessa audiência, pode ter certeza, hoje é um dia que vai ficar na história da nossa Minas Gerais, pode ter certeza que a partir dessa audiência muitas ações serão estendidas, acontecidas. Eu estava comentando aqui com o Tarcísio para vocês que está ao vivo na TV Assembleia. Mas a TV Assembleia normalmente no final do ano ela seleciona essas audiências e repete dezenas de vezes. Este ano, devido ser um ano que teve poucos eventos devido à pandemia, terá mais repetições ainda. E por ser também o tema da sustentabilidade, o mundo falando de sustentabilidade, falando de saúde, de prevenção, e está aqui. Então, vocês podem ter certeza que isso será multiplicado por milhares e milhares de pessoas que assistirão e principalmente que vai passar em horários de sábado, domingo, feriado, repetida várias vezes à noite. Então, eu tenho certeza que esta audiência será muito grande. Então, eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês que tiveram essa oportunidade de estar aqui com vocês, a nossa Ema Terta, a Vezanário, dos outros parceiros também, a nossa Embrapa também, Fernando, muito obrigado, a Arcius e os dois Paulos também, e teremos, pode ter certeza que farei novos contatos. Acho que nós precisamos avançar em outras reuniões, em outras discussões, em outras apresentações, porque eu vejo isso aqui de forma muito importante, principalmente, questão que se fala de sustentabilidade, que é fundamental, e também devido a esse colapso que está tendo nas questões dos fertilizantes, tanto o colapso financeiro de custos, também de logística de entrega. E, pensando em tudo isso, na questão dos biofertilizantes, eu, inclusive, eu trouxe umas fotos, vou ser rapidinho, alguém colocar ali para mim, mas eu faço questão de mostrar, inclusive apresentamos um projeto de lei de nossa autoria, que, depois o pessoal quiser acompanhar, é o projeto de lei número 30032, onde institui a política estadual de bioinsumos. Então, e esse projeto está tramitando e está aberto a, inclusive, a contribuições, a modificações, a melhorias ao projeto, vocês fiquem à vontade. Então, o projeto é número 30032 de 2021. As fotos estão aí no jeito? Então, as fotos que eu vou mostrar aqui são as seguintes. Nós somos uma família da minha esposa de 12 filhos, todas as, três mulheres e 12 homens, todos produzem café. O pior produtor era o Silvano. Ele não adubava, ele não fazia as coisas direito. Olha a vouradeira. Olha lá. Olha a voura dele. Olha a situação. Vai passando. Pode passar. Chegou até o gado para capinar o café. Vai lá. Vai tocando agora. Pode ir em frente. Vai em frente. Vai em frente. Em frente. Pode ir rápido. Vai mais. É só essa? Então, aí você já vê o avanço que teve. o fotógrafo dele não era dos melhores e essa foto já deve ter uns dois meses. Hoje, mas tinha mais foto, não sei onde foi parar. Hoje tem as fotos melhores. Hoje já é a melhor lavoura de todos. Ela está completamente foliada. Ela é uma lavoura hoje para 40, 50 sacas por hectare. Não houve abortamento. É uma das provas. Mas, enfim, depois eu vou mandar para vocês a foto certa. Queremos agradecer a cada um de vocês, os telespectadores também, nossos assessores, consultores, e que Deus nos proteja. Muito obrigado a todos. A presidência agradece poder participar de uma reunião tão importante, tão produtiva, com certeza. Teremos muitos frutos, eu tenho certeza disso. Quero agradecer o deputado Antônio Carlos Arantes pela autoria do requerimento, por ter proporcionado esse momento tão importante para todos nós, a todos vocês que participaram aqui e contribuíram com a reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem.